Onde é para estar É para estar rolando esse microfone Então, galera, como tem um pequeno delay Quem já está aí ao vivo Pessoal, muito boa noite Estou acompanhando aqui os comentários da galera que já entrou O Walter, a Maria Rita Walter, Maria Rita, Luciana, abraço Mariana, abraço Jefferson, abraço Material legal, que bom que você gostou do material Osasco, tal, tal Então, a galera que está acompanhando Só me dá o retorno Espera aí que o som está ligado aqui ainda Estava ouvindo aqui um somzinho Opa Fecha Só checar aqui todo mundo Acabei de checar aqui no meu retorno Áudio funcionando ok Então, deixa eu tocar aqui o barco Desligar aqui, deixar meu retorno mudo Para não dar microfonia É... Pamela Werneck Já está aí Valeu, Pamela Valeu, pessoal Um pessoal chegando Boa noite a todo mundo Boa noite Galera, manda o link aí para o pessoal que está No Instagram Pessoal que não chegou ainda Correio da adolescente Correio da adolescente É uma zisquinha aqui saindo Vou dar um oi para a galera que está chegando Ricardo de Osasco Ricardo que é do curso Dando suficiência É... Pamela Werneck Top Samuel Lucas Daniele Não, Daniles Santos Samuel Samuel na escuta de Machado, Minas Gerais Galerinha, vamos lá Então Vamos todo mundo entrando Seguindo Eu preciso que vocês peguem Eu preciso que vocês peguem A calculadora HP12C de vocês Porque essa live vai começar Com dica de configuração Então Eu preciso que vocês peguem A calculadora HP12C de vocês Para a gente ficar Rodando A internet hoje está uma beleza Para a galera que já acompanha aqui as lives há um tempo Sabe que tem dias que a gente sofre com a internet Mas hoje a internet está legal Só esse negócio no nariz aqui Negócio incomodando Seguinte Pega as HP de vocês Pega as HP de vocês Que eu vou colocar Que eu vou dar A gente vai começar Configurando a HP A minha está aqui A minha HP está aqui Deixa eu ver se a câmera foca Muita luz aqui Pera aí Acaba nessa hora Eu nunca sei o lado certo Está aqui a HP Minha HP está aqui E Eu vou Eu gravei um vídeo Um pequeno vídeo Mais cedo Para vocês configurarem A HP de vocês Então é o seguinte Pega a HP Porque eu preciso que vocês peguem a HP Boa noite Casalberto Casalberto Guedes São José dos Campos São Paulo Valeu Galera vamos entrando Vamos entrando Que eu preciso Botar para rodar O A A instrução Sobre como configurar A sua HP Então pega Pega a HP Pode ser Gold Pode ser Platinum Pode ser a Prestige Pega a sua calculadora Que a gente vai configurar Hoje a aula é toda na HP Preparei uns slides legais Lembrando Vamos lá Recados iniciais Enquanto a galera vai chegando Os atrasados Os retardatários vão chegando E Quem já está aqui Já vai tomando nota Seguinte Material para essa live Você encontra na descrição Aqui do vídeo Baixa o arquivo PDF Tem um pequeno formulário lá Um cadastro de dados Informa lá seus dados E no final Já vai aparecer O link Para baixar o material Beleza? Baixa o material Detalhe Essa aula de Deus De preparada Especialmente Para quem Quer Desenrolar na HP Sabe aquele Colega de faculdade Aquela colega de faculdade Escrota Aquela colega de faculdade Admitida Que Qualquer conta Qualquer conta Quer fazer na HP Eu digo porque Na minha turma Eu sou esse chato Que quando vai dividir Conta de bar Quer dividir na HP 12C Então No celular Então vamos lá Informações Informações Para quem Para quem Tem a calculadora Volpe Para quem Tem a calculadora HP 12C Vai ter agora Inicialmente Um momento De instruções Para configurar Para quem Vai usar A HP 12C No celular Metais Essas configurações Não precisam Ser feitas Mas detalhe No dia Pronto Se você vai fazer Exame de suficiência Você não pode levar No celular Para a prova Você tem que levar A calculadora Sobre o exame de suficiência Como a galera Sempre pergunta Continua Se espera Beleza Então é o seguinte Vamos configurar A HP Agora Já tem aí 18, 19 pessoas Entrando Pessoal Quem chegou depois Aí Cadê O Fábio De São Paulo Simone Lima De Niterói A Beatriz Está animada Hoje O Evandro Silva Boa noite Produtor Bora para mais uma aula Vamos lá A gente sempre se encontrando Aqui nessas lives De quartas Para Para Nos conectar Bater um papo E tudo mais Rejane Conterrânea De Mossoró Está aqui na live Também Abraço Rejane Seguinte Vou colocar O A configuração Para rodar Vocês vão assistir A configuração Peguem as HP De vocês Quem está no celular Também Pega a HP Porque vai ser Muito interessante Vai ser necessário Essas configurações Tá Então Eu vou botar Para rodar Aqui as configurações E em seguida Eu volto Para dar uns recados A vocês Primeiro Para começar Um último recadinho Antes de começar As configurações Se tiver interesse Em se matricular No preparatório No curso De matemática financeira Na HP 12C E dominar A HP Porque assim Essa aula Vai servir Para você Já usar a HP No seu dia a dia Com muito mais facilidade Eu preparei expressões Preparei Algumas contas Algumas questões Algumas equações Preparei Muita coisa legal Para a gente fazer Na HP 12C E você se convencer De que ela pode ser A sua calculadora Da vida Do seu dia a dia Abandona aquela calculadora Científica Abandona a calculadora De comércio E vamos usar a HP 12C Para tudo E essa aula de hoje De visa convencer A convencer vocês A isso E em segundo lugar Se gostar da aula Gostar Realmente entender Que não HP é legal Vou pegar HP e tudo O link Para se matricular No meu curso De matemática financeira E uso da HP 12C Que são as duas coisas Matemática financeira E uso da HP 12C O link Está na descrição Desse vídeo Assista a live Até o final Depois você clica lá Para se matricular No curso Que está muito legal Se alguém já está Matriculado no curso Estiver vendo aqui Esse comentário Pode botar nos comentários Para os colegas O que é que está achando O material é show de bola Então vamos lá Vídeo para configurar HP Pega a sua HP E vamos configurar Boa noite Luciene Vamos lá Vejo vocês Daqui a pouquinho Assim que terminar As instruções De configuração Valeu Tudo beleza Olha só Aqui é o professor Valmir Vocês estão curtindo a live Espero que estejam gostando Da live Mas agora a gente Vai configurar aqui A nossa querida HP 12C Para utilizar ela Nessa live E ficar utilizando também Para outras configurações Então olha só A minha HP está aqui Desligada Essa é a minha calculadora HP 12C Eu vou ligá-la Aqui no botão On Olha o que vai acontecer Ela está aqui ligada Beleza O que eu quero pedir Que vocês façam São quatro passos Nós vamos fazer Quatro passos Agora para configurar A nossa HP O primeiro passo É restaurar Padrões de fábrica Eu não sei Como é que a sua HP Está configurada Mas nós vamos Restaurar A padrão de fábrica Como é que você faz isso Você desliga A sua HP Desliga a sua HP Aí Eu desliguei a minha Você desliga a sua Aí Isso só vai fazer sentido Só vai ficar legal Se você fizer Como eu estou fazendo Aqui Então desliga a sua HP Primeiro passo Primeiro passo É restaurar Padrões de fábrica Segura o botão De ligar Só segura Não solta Segura o botão De menos Está segurando os dois Agora você solta O botão De ligar Solta Olha o que aconteceu E solta o botão De menos Agora em seguida Essa mensagem De erro Não significa Que você errou A configuração Significa que a HP Voltou agora A padrão de fábrica Eu vou desligar E ligar mais uma vez Olha o que aconteceu Eu percebi Que a HP mudou Com o botão Esse pontinho aqui Voltou para o ponto Que é o padrão americano Então para você Que não pegou Restaurar padrões de fábrica Que é nosso primeiro passo Deixa a HP desligada Segura Aperta E segura O botão que liga Aperta E segura O botão de menos Está com os dois apertados Agora você solta Na mesma ordem Que apertou Solta o botão Que liga e desliga E solta o botão de menos Essa mensagem Significa que Deu certo Significa que A HP voltou A padrão de fábrica Então eu vou desligar E ligar A HP de vocês Deve estar com a tela assim Com um zerinho Aparecendo Um pontinho Esse RPN aqui É uma configuração Que ela tem Na Prestige Se o seu modelo É Gold ou Platinum Possivelmente Não vai estar aparecendo Esse RPN É uma outra configuração Que é da HP Mas que não está Diretamente ligada A nossa forma de uso Então Primeira configuração Primeiro passo Feito Que é voltar A padrão de fábrica O segundo passo É mudar Isso aqui Que está no padrão americano Seu digital 20 mil Olha como é que fica O 20 mil Está separado A milhar Está separado Das centenas Por uma vírgula E Aqui O valor Está separado Das casas decimais Por um ponto Isso é o padrão americano Não é o padrão brasileiro Vamos colocar No padrão brasileiro Que é o padrão Com ponto Separando As milhares Das centenas E vírgula Separando O valor Dos números Decimais Das casas decimais Então Deixe do jeito Que está aí na tela Deixe do seu 20 mil Aí também Para certificar Que a gente Fez a correção Fez do jeito Correto Então você Desliga A HP Sabe o procedimento De apertar E segurar Que a gente Acabou de fazer Para voltar A padrão de fábrica Vamos fazer Também agora Para mudar A configuração Do ponto E da vírgula Então preste atenção Aperta e segura O botão Que liga e desliga Aperta e segura O botão Do ponto Aperta e segura Aí você Solta o botão Que liga e desliga E solta O botão Do ponto Olha o que aconteceu O ponto Está separando O 20 mil Das centenas E a vírgula Está separando O valor numérico Das casas decimais Então já fizemos As duas primeiras configurações Só recapitulando Para quem não pegou Desliga A HP Aperta o botão Que liga Aperta o botão Do ponto Solta o botão Que liga Solta o botão Do ponto Voltou Para o padrão Padrão brasileiro Aperta o botão Que liga Aperta o botão Do ponto Isso aperta e segura Solta o botão Liga e desliga Solta o botão Do ponto Olha o que aconteceu Estamos no padrão Brasileiro Então tudo ok Segunda configuração Feita com sucesso A primeira foi restaurar O padrão de fábrica E a segunda É de colocar O ponto Vou limpar Aqui a tela Da minha HP Apertando CLX Que é Clear Pilha X Que é Das pilhas de memória Vocês vão aprender Isso aqui comigo E vão aprender Mais ainda Se se matricularem No curso Mas Qual é a terceira Configuração Que a gente tem Que fazer agora A gente tem Que colocar O padrão De data O padrão Brasileiro De data Para cálculos De data Esse é mais fácil A HP ligada Do jeito que ela está Você aperta G Das funções G É o botão Aqui azul Aperta G É para ter aparecido Um G bem pequenininho Na tela Igual apareceu Aqui na minha Um G pequenininho Na tela E agora você aperta A tecla do número 4 Que embaixo tem as letras D M Y Que é Day Month Year É Apertou Olha o que aconteceu Apareceu na tela Da HP A configuração Day Month Year Repare aqui Day Dia Ponto Mês e Ano Isso é do jeito Que a HP vai precisar Ser informado Dia Mês e Ano Para cálculo No padrão brasileiro Isso porque o padrão Americano O mês É em primeiro do dia Você percebe isso Aqui embaixo Da tecla 5 Se você quiser voltar Para o padrão americano Por algum motivo Você aperta G E aperta 5 Sumiu Sumiu porque Por padrão A HP É padrão americano Mas a gente vai deixar Em padrão brasileiro Onde a gente informa Dia Primeiro Mês Depois E por último O ano Aperta G E aqui pode apertar E soltar É só apertar G E soltar Esses comandos De apertar E segurar São os comandos Que a gente usa O botão Liga e desliga E você vem aqui Em Dia Mês e Ano Eu falo Dia Mês e Ano Porque uma vez Que você acionou O comando G A tecla Em azul Você se refere Ao que está No decalque Do botão Na parte inferior Em azul Dia Mês e Ano Então está aí Dia Mês e Ano Terceira configuração Feita A primeira foi Restaurar padrão de fábrica A segunda foi O padrão de ponto Vírgula brasileiro E a terceira Deixar a HP Configurada no padrão Dia Mês e Ano A quarta configuração Que é uma configuração Ou informação Entenda como achar melhor Diz respeito A quantidade de casas Por padrão A HP Fica assim Com duas casas Mas eu quero Chamar a atenção De vocês Que quando a gente For fazer cálculos De data A HP Precisa estar Com seis casas Decimais Como é que a gente Aumenta o número De casas decimais É simples Aperta o botão F A função F Botãozinho laranja Você percebe Que vai ficar Um Fzinho Pequeno na tela Da sua HP E aperta O número Correspondente A quantidade de casas Que você quer Para cálculo De data Lembra de apertar F E apertar seis Seis casas decimais Ah professor Mas agora Não vou mais fazer Cálculo com data É valor financeiro Valor numérico Você aperta F E aperta Dois Para ficar apenas Duas casas decimais Lembra que Não é que a HP Some com a informação Que está Além dessas casas Ela faz Arredondamento estatístico Para cálculo de data Você precisa Informar HP F6 Esse F6 Vai garantir Que a HP Entenda Os seis As seis casas Depois da vírgula Como um mês E um ano Coisa que a gente Vai ver nessa live E que se vê Bastante no curso No meu curso De HP 12C Também Então Voltando F2 Por padrão Praticamente Todos os cálculos Vai ficar assim Porque quase sempre Nosso cálculo Envolve dinheiro Ou taxa Então Seja valor monetário Ou taxa Duas casas decimais Costuma ser suficiente Para cálculos de data F6 Para regra geral F2 Duas casas Então você pode colocar F5 casas Se quiser F8 casas Se quiser F1 A casa Se quiser F nenhuma casa Se quiser E F2 Duas casas Por padrão Que a gente vai usar E uma quinta Uma quinta informação Informação Bônus Informação extra Digamos assim É Desrespeito a Um Um Quase uma mania Um cacoelho Que vocês vão Adquirir Assim como eu adquiri Mas é um cacoelho Saudável Qualquer conta Que a gente vai fazer Começa com F PIN F REG Por que eu falei FIM e REG Porque uma vez Que eu apertei F O que vale São os comandos Em laranja Então F FIM Para limpar As memórias financeiras E F REG Para limpar As memórias De registro Feito isso F FIM F-REG A sua HP Está limpinha Para começar E fazer qualquer conta Beleza Galera Muito obrigado Por estar acompanhando Aqui esse vídeo Muito obrigado Por estar curtindo Essa live Espero que vocês gostem Aproveitem bastante Configurem a sua HP Deixem ela no ponto Para a gente usar E vamos partir Para a live agora Valeu pessoal Forte abraço Vou devolver Para a minha versão E o corpo inteiro Até mais Então voltamos Voltamos aqui Para a nossa Nossa live Gostaram das configurações Então lembrando Que Só respondendo aqui A galera logo Que não estava conseguindo Mudar o ponto A minha não estava Não está mudando A Gisele comentou Fernanda E Fernanda também Não está mudando a vir Ó Eu não sei dizer por quê Porque Isso é do próprio Manual da HP As configurações Então assim Não sei se tem a ver Com algum defeito Ou algum dano Não sei se tem a ver Com falsificação Porque também tem Muita HP falta No mercado Então assim Continua tentando Mudar a configuração Lembra que é Segura Aperta e segura A Pâmela também Não mudou Coisa É Mas Mas muda É para mudar Eu 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 acho que a maioria Conseguiu mudar É Essa questão do ponto E da vírgula É É É Para ser padrão É É uma configuração Que existe em todos os modelos De HP Então Se não mudou Eu Não sei dizer Por que aconteceu Mas deveria ter mudado Tá bom Então vamos lá Então Para quem chegou atrasado Perdeu parte das configurações Eu posso ver a possibilidade No meio da aula Reprisar Esse trecho Já que é um vídeo Olha quem tá chegando Miracele Boa noite Miracele Miracele Apoiadora do canal Valeu Se você quiser tornar Apoiadora do canal Também Esse botãozinho azul Que tem abaixo do vídeo Aqui Você pode E E a minha não está aparecendo Os dois zeros Depois da vírgula Tem que fazer É O que é o C O que é o C Não sei Mas Miracele O que é o C C É Não sei exatamente O que você quer dizer Ah O C é capitalização Alguns modelos Têm esse C O meu modelo Inclusive Tem esse RPN Que outros não tem Miracele O C É Da tela Tá certo Diz respeito Ao sistema de capitalização Que tá aqui Mas É pra ficar o C Mesmo Por padrão Beleza E Vamos lá então Pra galera que não conseguiu mudar O CN Não conseguiu deixar Não tá aparecendo Os dois zeros Depois da vírgula Aperta F2 O CN Como o Fábio colocou aí F2 Que fica aparecendo Dois Dois Duas caras Depois da vírgula Do jeito que tá aí É No vídeo Valeu O Filipe Samuel falou Valeu Fernanda Deu certo Então Vamos lá Vamos começar a brincadeira Então Vamos começar Nossa brincadeira É Ó Valter Convenção exponencial Certo Valeu Valter Bração também Eu Eu Associação A certificação Tá melhor Que a minha Então Vamos lá Deixa eu mudar Aqui a minha Disposição A minha disposição É Vamos começar Então Nossa live Começar pra valer Peguem aí Suas HP Quem não tem HP Baixa no celular A HP Pra acompanhar Beleza E Lembrando que Lembrando Recadinho do coração Lembrando que Vocês também Podem apoiar O canal Doando no Pipei É esse QR code Que aparece aqui Você pode apontar O celular Ele vai continuar Aparecendo Ele sempre aparece Nas lives Então Se quiser doar No Pipei Ou simplesmente Você procura Prof. Valmir Soares Jr. Lá no Pipei Que dá certo Então Vamos lá Olha só Vim pra cá Para o meu cantinho Que vocês já conhecem Estou aqui no cantinho Que vocês já me viram Muitas vezes Hoje eu estou Um pouquinho maior Porque Hoje eu estou Um pouquinho Vou tirar isso Do meio aqui Hoje eu estou Um pouquinho maior Porque a aula Vai permitir Que eu fico Um pouquinho maior Cadê o Samuel Valeu Valeu Samuel Pâmela também Valeu Valeu Cássia Vamos começar Então Olha aí A subida A sala está cheia O ruim é enxergar Nessa HP A HP da aula Carlos É um emulador Vai estar maior Vai estar legal Para ver aí Para ver no celular Talvez sinta um pouco Ruim Para ver na aula Vai estar legal Então vamos lá Vamos começar Nessa brincadeira aqui Começando por aqui Começando pelo Pela HP Assim Que vocês Domine Me diz E aí Carlos Fico melhor Com a HP Desse tamanho Desse jeito Está dando Para enxergar Legal Tomara que sim Então vamos lá Galera Funções Básicas Da HP Vou começar Pelo começo Tem dois botõezinhos Aqui Que é o F E o G O F E o G F na cor laranja E G na cor azul Servem para acionar Os comandos Que estão Acima e abaixo De boa parte Boa parte das teclas O comando principal De cada tecla Está sempre gravado Na parte superior Em branco Então vocês estão vendo Aí Por exemplo Vários comandos Vários comandos HP Todas as teclas Têm no mínimo No mínimo Uma gravação Em branco É o comando Principal da tecla Só que Uma boa parte Das teclas Tem uma gravação Em laranja Em cima Laranja Da mesma cor Da tecla De comando Função F Quando você Aciona A tecla F Ela ativa As funções Em laranja Então Por exemplo Na tecla Branca Com a inscrição CLX Na tecla Branca Com a inscrição CLX Se eu apertar Essa tecla Ela vai limpar Os registros Na pilha X Que é A HP tem Quatro pilhas De memória É a pilha Y A pilha X A pilha Z E a pilha T Tá A HP Ela grava Quatro memórias Você vai entender O funcionamento Dessas pilhas Hoje É E no curso Entende muito mais Tá lembrando Que pra se matricular No curso O link tá aqui Direto nesse QR Code Se você estiver vendo Na televisão É só aproximar A câmera do seu celular E se você baixou O material É só clicar No bannerzinho Da minha imagem Que aparece no canto Superior direito Aliás Pra ir pro curso É direto No cérebro Direto no cérebro Tá Ah Pessoal Só um negócio Vocês estão vendo Aqui embaixo De mim hoje Tem um bannerzinho Da Do programa Manja Favela O programa Em outras lives Eu já estava pedindo Que dia doação Quem puder ajudar Quem puder Fique em casa Quem puder ajudar Um vizinho Alguém Ajude Quem pode Realmente ajude E há um tempo atrás Já eu faço Doações Pra esse programa Manja Favela Que é um programa Da Cufa Da Central Única Das Favelas É um programa Muito bacana Então quem quiser conhecer Tem um link também Na descrição do vídeo Pra você conhecer O programa Manja Favela Conhecer os programas Que a Cufa Acompanha E quem quiser Fazer a doação É direto no site Lá Então quem puder Quem puder Doe Eu estou indicando Doar Pra o programa Manja Favela Da Cufa E quem não puder Doar Pelo menos Divulga o programa Que já ajuda Bastante Então Recadinho Vai ficar sempre aqui Pra vocês lembrarem Desse pedido Que eu estou fazendo Então vamos lá E pra quem está Com material Em PDF Se clicar Nesse bannerzinho Da Cufa Aqui Já vai direto Pro site Se clicar no cérebro Vai direto Pra O O site Da Pro Contábil Pra se matricular No curso E se clicar No bannerzinho Com a minha foto Num quadro Assim Apuntando Vai se direcionar Direto No meu site Então vamos lá Vamos seguir As linhas de comando A XYT Se você apertar Essa tela Do CLX Simplesmente Ela Ela vai limpar O que está Na tela De comando Aqui na pilha Principal Que é a X Que é o visor Que aparece na tela Mas se você Apertar F F E em seguida Apertar Essa mesma tecla O F Aciona O comando Laranja Que está Acima dela Então a resposta Que a HP Vai te dar É a resposta Do comando Que está Em laranja Aciona A tecla F Sempre que quiser Gravar Ou tirar Uma informação Dos comandos Em laranja Você vê Tem comandos Aqui De fluxo De caixa De depreciação E de Clear Esse a gente usa mais Que é a de limpeza Especialmente F Como no vídeo Agora Eu falei Para limpar As memórias Financeiras E F Reg Para limpar As memórias De registro Esses registros Aqui na pilha XYT E XYZ E T Beleza A mesma coisa Vale Para a tecla G Vocês viram Na configuração Agora De começar Essa live Já na live Que Para acionar A configuração Dia, mês e ano Que está aqui Abaixo Do número 4 Você tinha que apertar G E apertar Essa tecla Vocês perceberam Que quando apertaram G E depois De apertaram A tecla 4 Não foi o número 4 Que apareceu na tela Porque ao acionar O comando G A HP Reconhece Que você Quer gravar Uma informação Ou quer configurar Alguma coisa Que está nos comandos Em azul Nesse decalque Abaixo Da calculadora A HP Ela tem um painel Tem o comando Principal Aqui na tela Em cima Que é gravado Em branco Tem os comandos Em laranja Gravados Na própria estrutura Da HP E tem os comandos Em azul Gravado Nesse decalque Inferior Que tem Embaixo De uma grande Quantidade Para não dizer Todos os botões Tem Só não tem No O No F No G O resto Todos eles Tem algum comando Em azul Das funções G Beleza Então Como eu falei Aqui de F E de G Vou logo puxar Aqui no F Falei de F Falei de fazer Remoras financeiras Vocês tem que conhecer Na HP Alguns setores Esse setor Que eu estou Marcando Primeiro aqui É o chamado Setor financeiro O setor financeiro É em geral Um dos que mais se usa Se você está na faculdade Se você é aluno De contabilidade É possivelmente É o que você Mais vai usar O setor financeiro É onde se grava Informações De cálculos De juros compostos Parcelamento Fluxos de caixa Então aqui E quando eu falo Esse setor De setor financeiro Eu falo Tanto das técnicas Gravadas em branco N NIPV PMT E FV Como eu falo Das técnicas De amortização De integração NPV RND E taxa interna De retorno Aqui no valor presente Comandos que a gente usa Muito bem E lá no curso Inclusive Lembrem que Para se matricular no curso Está na descrição do vídeo Mas tem outros comandos Interessantes Que vocês têm que gravar Que é esse setor Aqui por exemplo Esse setor Que é o setor De entrada De dados Principal Porque basicamente É os números A gente vai usar Muitos cálculos Tem o setor De operações Básicas Divisão Multiplicação Militação E soma Tem o setor De operações Especiais Potência E raiz Isso é a potência E isso é a raiz Embora você não esteja enxergando Eu lhe garanto Que aí tem uma raiz Você vai entender Como é que usa Para entender Para entender como é que usa Raciação na HP E qualquer potência Tem o setor De troca-troca Com o CHS Por exemplo Que troca o sinal Com a tecla de rotação E de X inversão X inversão Com Y Que a gente usa muito No curso Mas eu vou mostrar Como é que usa aqui também As teclas de gravação De memória E recuperação De memória Que a gente não vai usar Aqui hoje Mas usamos muito No curso E para hoje Ah, e tem as teclas De cada Teclas De datas De marcações temporais São essas duas Data e variação de dias Que a gente vai usar Esses dois comandos Em azul Então hoje Tem para todo gosto Hoje tem comando principal Tem comando Em azul E tem comando Em laranja Então vamos usar Todas as funções Deixa-me ver A gente já pode começar Lembrando que Quem ainda não deixou o like Deixa o like no vídeo Clica aí em curtir no vídeo Para curtir Para apoiar aqui o canal E se inscreve no canal também Por favor Se inscreve no canal Para apoiar, tá? Eu pedi só essa vez Agora vai começar as questões Vamos seguir Com o número menor possível De interrupções Deixa eu tirar aqui Essa mesinha digitalizadora Que eu não vou mais usar ela Eu a utilizei Para fazer as gravações Para quem vai Para quem vai acompanhar Esse vídeo Pela Pela TV Ou pelo notebook Não tem calculador HP 12C Eu digo mais uma vez Baixa Uma HP 12C Na sua loja de aplicativos Do celular Tem vários Algumas são gratuitas Tem HP Que é paga Mas Você pode usar Gratuitas Sem o menor problema Algumas versões Então Fica à vontade Para baixar A HP Que mais Seja do seu agrado Beleza? Vamos lá então Vamos seguir Olha só As configurações Vão ser Nossas resoluções Serão iniciadas Deixa eu puxar Agora A HP Para cá Puxar a minha HP Olha só A minha HP Está aqui Minha querida HP 12C Deixa eu Voltar aqui Para a tela Pelo banner Voltar para a HP Olha só A HP está aqui Vamos lá Professor Você vai fazer Ponta sim na HP Vou A aula de hoje Lembra que eu falei A aula de hoje É para você É Deu uma arruinada Aqui no sinal Foi isso? Não? Opa Aqui para mim Deu uma travadinha Deixa eu só Aproveitar E diminuir Aqui essa Está em Full HD Aqui o meu retorno Não precisa Ficar em Full HD O meu retorno Só precisa Só precisa Ter certeza De que não caiu Aí Para a gente Não ter susto E Cadê? Botar Eu vou botar Em 360 pítulos Aqui Pelo menos Não fica tão esparelado Então vamos lá Estou na minha HP Aqui Estou na minha HP 12C Vamos lá Professor Você vai fazer conta Dessa qualidade Na HP Nem precisa Eu vou fazer Para que vocês entendam O funcionamento Da HP Certo? Eu vou fazer Porque É importante Que vocês entendam Como a HP Funciona E Eu vou fazer Porque Isso é matemática básica Ah E só uma informação No curso No curso preparatório Que é o que Está no primeiro link Aqui da descrição Tem uma revisão De matemática básica Para a gente Chegar aqui Então vamos lá Como é que eu faço 3 mais 5 Vezes 3 Na HP 12C Lembrando que Como tem um parênteses Aí Tem que resolver O parênteses primeiro Então é 3 mais 5 E o resultado Tem que multiplicar Por 3 Olha como é que a gente Faz na HP Eu digito 3 Digito Enter Digito 5 E agora Eu tenho que informar Para a HP Qual é a operação Que eu quero Entre o 3 e o 5 A operação Entre o 3 e o 5 É uma soma Eu clico na soma Professor Não entendi Volta Vou limpar Para voltar F Red Vamos lá E esse meu modelo Aqui Você também Quando aperto o F Acende tudo em laranja Fica bem melhor Para acompanhar Então olha só Eu vou fazer assim Imagina Que você está usando A calculadora Que está usando A calculadora normal A calculadora de comércio O que você faria? Você faria 3 Mais 5 E agora apertaria igual Para começo de história A HP não tem igual Não existe um botão igual na HP Para esse tipo de função de soma Alguns modelos até tem um botãozinho Um símbolo de igualdade Embaixo da tecla do Enter Mas não é para isso que funciona Então assim Se eu apertar 3 Mais 5 E apertar o Enter Imaginando que ele é o igual Não fez a soma A HP só vai repetir O valor que tiver na tela Por último Não fez a soma Vou limpar as memórias F Ré Falei para a memória de registro Aí você fica Professor Então peraí Como funciona a HP? A HP tem 4 linhas de memória Falei agora pouco Linha X Linha Y Linha Z E linha T Como funciona? Eu vou tentar fazer a demonstração Bem simples Eu aperto 1 E aperto Enter O que aconteceu na HP É que Esse 1 que está na tela Está sendo mostrado É a linha X Mas na hora que eu teclei Enter Ele gerou Empurrou Uma versão do 1 Para cima Então tem o 1 da tela E tem o 1 em cima Aí agora eu aperto 2 O que significa? Tem o 1 que ficou gravado em cima E tem o 2 na tela E eu vou e aperto Enter Quando eu aperto Enter A HP faz isso aqui Ela empurra para cima Então o que aconteceu Quando eu apertei 2 E apertei Enter O 1 foi lá para cima Para a linha Z O 2 foi jogado para cima também Para a linha Y E continua aparecendo na linha X 1, 2 Que é o que está na tela O visor Aí você vai e aperta 3 Apertei 3 Significa dizer que Na tela que é a linha X Está o 3 Acima do 3 O que eu digitei por último E apertei Enter Está o 2 E antes do 2 Está o 1 Que foi o que eu apertei primeiro Aí eu digitei 3 E apertei Enter Aconteceu o que? O 3 subiu Empurrou o 2 E empurrou o 1 Então fica Está o 3 na tela Um 3 em cima Um 2 em cima E o 1 lá em cima E agora eu aperto 4 Pronto O que aconteceu agora? Agora eu estou com o 4 na tela Que é a linha X da pilha É chamada pilha de dados Pilha de informações Essas 4 linhas de registro Que a HP grava A HP memoriza Professor E para que é isso? Para que você possa ir colocando os dados E resolvendo a operação De maneira mais fluida Para que você possa ir lançando Essas informações E não tendo que Que ficar anotando nada Ou gravando em memória Ela acompanha o seu raciocínio Vamos começar com uma conta simples como essa A gente vai avançar para contas mais complexas Então, sempre alguém pode dizer Eu não acredito Que está tudo isso aí gravado É uma calculadora Eu não sou doido Calculadora é tudo igual Ela não gravou isso Ah, mas a HP grava Quer uma prova? Ó Tem um botãozinho aqui Que é esse aqui O R Com a setinha para baixo Esse botão serve para você Rotacionar as pilhas Então se eu apertar Quem está em cima do 4 O 4 desce E esse 4 vai lá para cima Sabe O melhor exemplo que eu posso dar Se você já pilotou Pilota bis A moto Ronda bis As marchas você vai 1, 2, 3, 4 Quando aperta de novo Volta para 1 Esse botão da HP Ele faz esse ciclo Ele roda as pilhas Tanto que se eu clicar aqui uma vez Olha o que vai acontecer O 3 desceu E o 4 foi para onde? O 4 foi lá para cima Se eu apertar de novo O 2 desceu E aconteceu o que com o 3? Foi lá para cima E empurrou o 4 um pouquinho para baixo Se eu apertar de novo Desceu o 1 O 1 que eu digitei primeiro E quem é que foi lá para cima? Foi lá para cima o 2 Então está o 2, o 3, o 4 e o 1 Que está fora de ordem Se eu clicar de novo Voltou o 4 4 linhas 4 linhas no seguinte sentido A tela é a linha X Acima da tela é a linha Y Acima da linha Y é a linha Z E acima da linha Z é a linha T Não me pergunto por que T Mas é quem criou a linha e chamou assim X, Y, Z e T Professor, então para aí Primeiro quer dizer que você está me dizendo Que eu vou ter que ser meio doido Para usar essa calculadora Porque eu vou ter que olhar para a tela E lembrar de tudo que está gravado antes Sim e não Sim e não Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Só que durante a resolução de uma operação Você não precisar ficar repetindo Digitando dados Essa conta inicial até parece que pode ser feita Com calculadora normal Você faz calculadora normal Mas na HP é diferente Na HP é diferente Ah professor Me mostra rotacionando de novo Eu estou dando esse tempo rotacionando aqui Para vocês lembrarem Entenderem como é que funciona Mas nas questões seguintes Eu já vou fazendo Vocês vão fazendo junto comigo Pega sua HP no celular Sua HP aí na sua mão E vamos fazendo junto comigo Vou rotacionar mais uma vez 3, 2, 1, 4 Eu estou apertando Também estou apertando aqui a mãozinha Vou rotacionar de novo Aí está o 4 Volta o 3 Volta o 2 Volta o 1 Rodou Voltou o 4 Continua todo mundo aí Essa outra tecla aqui XY Professor Por que XY? Você já sabe que X É o nome da linha Que aparece na tela E Y É o nome da linha Que está exatamente acima dela Aí Espera aí Como foi você que digitou os dados comigo Você sabe que acima do 4 Está um 3 Se eu apertar aqui Para inverter Quer dizer que O 3 desce E o 4 sobe É isso mesmo Vamos lá O 3 desce E o 4 sobe Prove professor Vou rotacionar Olha quem vai estar em cima do 3 O 4 E antes do 4 O 2 Porque você não trocou de posição Antes do 2 O 1 E volta para o 3 Aí eu rotaciono de novo Para que rotacionar de novo? Para o 4 voltar para o canto dele Vou apertar O 4 voltou E antes dele Quem está? Vou rotacionar aqui no R Antes do 4 está o 3 Antes dele está o 2 Antes dele está o 1 E voltamos para o 4 Professor Para que tudo isso? Porque vocês têm que se habituar Têm que se familiarizar Com esse tipo de Navegação entre as filhas Para que vocês possam aproveitar A HP2C ao máximo Para que vocês possam Tirar proveito De um equipamento Que é A HP Subir a hashtag A HP me patrocina Vocês possam tirar proveito De um equipamento Que vai acompanhar vocês Em muitos e muitos anos Essa daqui eu comprei em 2001 Outra foi em 2009 Nós estamos em 2020 Se você estiver vendo esse vídeo Em 2021 Significa que a Terra sobreviveu E que Essa HP ainda está funcionando Então vamos lá Entendemos funcionamento De linhas Entendemos rotação Entendemos troca-troca XY Mas tem um detalhe Eu não fiz nenhuma operação Com esses números ainda Eu só cadastrei os dados Então olha só O que vai acontecer Se eu apertar agora O botão de multiplicação O que vai acontecer A HP vai multiplicar O valor que estiver na tela Que é a linha X Com o valor que estiver em cima Que é a linha Y Professor Prove Em cima do 4 tem o que? Tem um 3 E está aparecendo um 4 na tela Vou apertar a multiplicação 12 Pergunto a vocês Que estão me assistindo agora 4 vezes 3 dá 12 Dá Professor Agora que você multiplicou 4 vezes o 3 O 3 continua lá? Não Eu não resolvi uma operação Com 4 e com 3? 4 e 3 Quem é que estava antes do 3? Não era o 2? Era o 2 Não era? Se eu apertar dividir agora Vai acontecer o que? A HP vai dividir O 12 que está na tela Com o 2 Que foi o comando Que você informou antes Vou apertar Ai, ai, ai Pera aí É 1 Enter 2 Enter 3 Enter 4 Não sei o que eu fiz aqui Vezes Beleza Antes está quem? Ó Vou rotacionar para vocês verem Está o 2 aqui, né? 1 0 12 Voltei para o 2 Vou dividir Tem quem em cima? Ah, é porque ele está dividindo 2 por 12 Olha, a lezeira minha Me empolguei aqui A HP sempre resolve a operação O que está em cima Com o que está embaixo Se eu apertar dividir aqui Ele vai dividir 2 por 12 Porque primeiro eu informei o 2 E depois está o 2 Se eu quiser dividir o 12 Pelo 2 que está em cima Eu tenho que trocar eles de canto Tenho que trocar de canto Ó, vou trocar Desceu o 2 E foi quem? Para cima Foi o 12 Desceu o 2 E foi o 12 Agora se eu apertar dividir Agora sim Agora dá 6 Porque está 12 dividido por 2 dá 6 Mas quem foi que ficou em cima agora? Se eu já fiz entre o 4 e o 3 Eu fiz uma multiplicação Com o resultado da multiplicação Eu fiz uma divisão que deu 6 Só sobrou quem lá em cima? Só sobrou 1 E esse 1 Se eu somar É para dar 7 7 Então o que é que a HP fez para a gente? A gente informou os dados a ela E ela resolveu operações Entre as linhas para a gente Resolveu operações Entre as linhas para a gente Agora que eu já Exaustivamente Deixa eu limpar aqui Para limpar as linhas F Reg Olha agora Vou rotacionar 0 0 0 0 0 0 0 Só tem 0 aí Então assim Agora que a gente já fez Já entendeu como funciona As linhas As rotações Já entendeu tudo isso? Vamos começar a fazer as contas Então como é que eu faço? 3 mais 5 Vezes 3 Comigo 3 Enter Enter 5 Entre o 3 e o 5 Tem o que? Tem uma soma, né? Mais Pronto 3 e 5 Mais Vou fazer o que agora? Não multiplicar por 3? Só que eu não posso apertar as vezes agora Porque você já entendeu Que na HP Primeiro você coloca os valores Depois você coloca a operação Primeiro valores Depois a operação 3 mais 5 Deu 8 Você vai fazer o que agora? Não é multiplicar por 3? Digita 3 E aperta vezes 24 Pronto A HP fez pra você essa conta 3 mais 5 Vezes 3 Essa eu vou repetir Porque a gente tá começando Estamos engatinhando na HP Valeu, Rosana Tá top, né, Rosana? Show de bola Vamos lá 3 Enter 5 Mais Dá 8 É multiplicar por 3, né? Agora 3 vezes 24 Entendeu? É assim que funciona A HP Ela precisa que você Gaste um pouco da sua massa encefálica Que você tanto ocupa Gravando letras de músicas E gravando informações inúteis Pra sabe quando Ela quer que você use esse espaço Que você tem no cérebro Pra lembrar Aquilo que você está usando aqui Como você está operando E eu vos garanto, meus amigos Aqui falando diretamente Da Igreja do Unido de HP Que você não vai abandonar Essa HP Que você se acostumar A usá-la, tá? HP 12 Serve pra tudo Inclusive Pra levar Para os danos Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Vou limpar aqui F Rege Porque a gente já fez A primeira Resposta aí Mete o 24 Que é a resposta da expressão Vamos pra próxima Ih, professor Você está querendo me lascar Agora, olha 100 Que multiplica 7 menos 2 Dividido por 13 No parêntese No parêntese Então tem Eu tenho que resolver Primeiro o parêntese Pra depois resolver a divisão Pra depois multiplicar E esse mil Eu vou fazer o que com ele? Então Vamos resolver do jeito que está Entendeu? Então, olha Respira fundo Pega a sua calculadora E vamos Olha só Mil Começa com mil A expressão Mil Enter Mil foi pra cima Lembra? Beleza Temos que fazer o que agora? Resolver o que está Dentro do parêntese Dentro do parêntese Eu tenho 7 menos 2 Então eu coloco 7 Enter 2 Menos Coloquei o 7 Coloquei o 2 E coloquei a operação Que existe entre eles Que é uma subtração Professor E o mil? O mil está lá O mil a gente apertou O mil apertou Enter O mil é pra estar pra cima Confia que o mil está pra cima Só que o resultado Do 7 menos 2 Tem que fazer o que com ele? Tem que dividir por 13 Faz 13 Dividir Então pronto 7 menos 2 dá 5 E 5 dividido por 13 Dá 0,38 Professor Tem que multiplicar Pelo mil ainda O mil está aí pra cima Não é pra estar? Quer conferir? O mil é pra ser o valor Que está exatamente aqui em cima Vou usar a tecla de inversão X e Y Pra conferir Vou apertar Olha o mil aí Que você informou A HP Ela não esquece de você A HP não é aquele seu amigo Que sai com a turma Pra beber na sexta-feira E não lhe chama A HP ela não esquece de você Ela grava o que você coloca Confia na HP Eu vou voltar Vou destrocar Pra voltar pros campos Entre o mil E esse resultado Qual é a operação? É a multiplicação Você aperta Vezes Tá aí a resposta 384,62 Mas professor Será que está exato isso? Será que é exato Ou tem mais alguma casa decimal? Você sabe abrir as casas decimais Vamos ver se dá Tem F Vou aumentar pra 5 casas Olha aí Tem mais números aí É um número irracional Mas A gente está fazendo aqui Resolvendo só com duas casas F 2 Pra ficar com duas casas decimais Tá aí a resposta A HP Ela lembra de você A HP é com essa moça Toda vez ela lembra Que eu tenho live Na quarta-feira E ela entra aqui na sala Então É Vai ter um cálculo É Jefferson Jefferson já viu o material Ele sabe que tem umas expressões Muito doidas aí E E a gente vai fazer tudo na HP Então Segura na cadeira aí Que vai ser legal Vamos piorar Lembrando Se você não se inscreveu no canal Se inscreva Assine a notificação Curte esse vídeo E se puder Doe pro Manja Favela Projeto da Cufa E se quiser se matricular No meu curso De matemática financeira Na calculadora HP O link está na descrição Já somos mais de 30 alunos E o curso está bacana Então Vou limpar aqui as memórias F1 F1 Essa munície Vocês vão adquirir junto comigo Então vamos lá Já fizemos Já fizemos essas duas Vamos pra outra Eita professor Agora você está querendo complicar Minha vida Agora tem dois parênteses Tem um negócio De um sete aí Agora como é que eu vou fazer Eu acho que o microfone Pessoal Quem puder de vez em quando Só me avisa aí Professor O som continua legal O som está bom A imagem está boa Eu tenho um retorno aqui Mas eu não ligo o som Para não dar a microfonia Mas aí só O som está legal Se bem que se o som tiver ruim Vocês vão reclamar Então Então deixa eu comentar Vamos lá Vamos resolver Essa expressão 13 mais 12 Que multiplica 15 menos 8 Tudo dividido por 7 Olha só Tem fé Tem fé que a gente vai lá Então é o seguinte 13 Enter 12 Entre o 13 e o 12 12 é o que? É uma soma Deu 25 Beleza? Deu 25 Isso Vezes Vezes o que? 15 menos 8 Eu tenho que resolver Primeiro o parênteses Então O valor que você encontra Da primeira expressão Deixa aí Deixa aí Não faz nada não Deixa aí Agora eu venho 15 Entre Oito Entre o 15 e o 8 É o que? É uma subtração Você aperta Menos 15 menos 8 Dá 7 Mas entre o primeiro parênteses Que você já resolveu E o segundo parênteses Existe o que? Uma multiplicação Mas professor Eu ainda não estou confiando Será que a HP Guardou o resultado Da primeira Do primeiro parênteses Para mim? Vou trocar aqui A linha X e Y Para você ver É para ser quanto aqui? 13 mais 12 25 Ela guardou para você Guardou Fique tranquilo Confie na HP Então aqui eu vou fazer o que? Vou multiplicar 175 E esse resultado inteiro É para fazer o que? É alguma coisa com 7 Aperta 7 Que coisa é essa? Uma divisão Você divide Está aí a resposta 25 25 13 mais 12 Vezes 15 Menos 8 Subibido Por 7 Dá 25 Está aí a resposta Então você 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 que me olha Está gostando da HP? Vamos continuar então Vou limpar aqui F fim F rege E vamos para A próxima expressão Ah professor Essa está fácil Essa está fácil Dois terços elevados ao cubo Essa está fácil Está fácil mesmo Vamos fazer Primeiro resolve o parênteses Dois Entre Três É para fazer o que? Entre o dois e o três No parênteses É uma divisão Dois entre três Divide Beleza Beleza E agora eu tenho que elevar ao cubo Então Elevar ao cubo Três Gravei o três Qual é o botão que representa a potência? É esse aqui Esse botão Representa a potência Você aperta ele Está aqui sua resposta Dois sobre três ao cubo Dá zero vírgula trinta Será que é exato? F Fabrita seis casas Não é exato Mas estatisticamente Arredondando para duas casas Dá zero vírgula trinta Então eu fiz Resolvi dois sobre três E elevei ao cubo Fazendo o que? Apertando o três E apertando esse botãozinho X e Y Que significa a potência Professor Então posso elevar a qualquer potência? Pode A qualquer potência Qualquer potência Vou limpar aqui F E F Para quem opera HP Já sabe que F Para memória financeira A gente não está usando Os comandos financeiros Mas aí é um hábito Para a gente nunca Nunca esquecer Nunca deixar de limpar Não custa nada Limpa tudo Beleza? Vamos seguir Tem mais um aqui Eita professor Essa daqui Eu não consigo fazer No calculador normal Como é que eu vou elevar Doze a dois vírgula cinco? Não tem como Não tem como É absurdo isso Mas na HP é o seguinte Doze Beleza? Entre Dois vírgula cinco Qual é a relação Entre o doze E o dois vírgula cinco? Não é uma potência? Você aperta aqui Pronto Acabou Manda mais É só isso Coloca o doze Entre Coloca dois vírgula cinco E coloca a potência Só que o meu professor Quer a resposta Com cinco casos Então você aperta F E aperta cinco Pega a resposta Com cinco casos Eu só pedia Com duas casos Às vezes Eu não pedia Nem a resposta Quem é aluno meu Sabe que Quem é aluno meu Sabe que Eu gosto da aula A prova eu faço Porque tem que fazer Mas eu gosto da aula Tanto que A prova Eu dou Tem gabarito A prova tem gabarito Nela mesma É uma loucura Minha prova Não tava em sala de aula Não tô mais em sala de aula Pra me dedicar mais a vocês aqui Mas É uma loucura Então vamos lá Tá aí a resposta Vamos mais uma Vamos mais uma Que negócio tá esquentando Eita Eita Agora Eita Deixa eu limpar aqui Peraí F E F Como é que eu vou fazer Essa merda Dessa potência 16 elevado a 2 quintos Como é que a gente vai fazer 16 elevado a 2 quintos Aí Peraí Eu vou começar pelo 16 Começar pelo começo 16 Entra Beleza Qual é o expoente O expoente aqui É o resultado De uma divisão Entre o 2 e o 5 Então não tem mistério Já cadastrei o 16 Apertei Entra Não é 2 dividido por 5 2 Entra 5 Divido Encontrei o resultado De 2 dividido Para 5 O 16 Está lá É para estar Confia na HP O 16 É para estar lá Então você faz o que? Aperta o botão da potência Professor Não estou confiando Nessa miserável Dessa calculadora Vou trocar a linha X Y Para você ter certeza Como 16 O 16 Está aí Eu estou dizendo Confia Confia Você pode confiar Na HP Mais que você confiar Nos seus colegas de trabalho Para vigiar o seu almoço Na geladeira Vigiar o seu pudim Quem já guardou o pudim Na geladeira do trabalho E quando for no intervalo Não achou nada Sabe como é desesperador Confiar nas pessoas Mas a geladeira Não tem culpa A culpa de quem pegou A HP O equipamento Ela não vai enganar você Se você usar corretamente Agora apertando o que? Potência Está aí a resposta É só isso Professor 16 elevado a 2 quintos Dá 3,03 Arredondando para duas casas Sim E se eu colocar com seis casas Tem mais coisa aí Mas arredondando para duas casas Está aqui É só isso Professor, mas Assim Não Tem mais coisa Não tem não É mais complicado Não é mais complicado É só isso É só esta merda aí Ah, mas aí Eu vim na faculdade Matemática financeira Meu professor Deu no Excel Ele me deu Matemática financeira No Excel Para eu fazer tudo isso No Excel É Vamos lá Se você Vamos entender Para que a gente usa Estuda matemática financeira É para usar no dia a dia Então no seu dia a dia Muitas vezes Você vai ter Você vai ter Como usar o computador Ótimo Quando tiver como usar o computador Você abre lá o Word Abre lá o pacote Ops Abre lá o seu Excel Muito obrigado, Lucien Abre lá o seu Excel E faz as suas contas Nas fórmulas que você salvou Você estará repetindo Mecanicamente O que está lá Naquelas fórmulas E mais fórmulas Desvantagens Se você vai fazer Levar para o seu exame De suficiência Eu desconfio Que não vão deixar você Usar um computador No seu exame de suficiência Então Já perde um pouquinho aí Eu desconfio também Que se você trabalha Com vendas Se você trabalha No setor financeiro Setor bancário Se você tem algum amigo bancário Manda esta merda Esse vídeo para ele Que ele deve gostar muito Porque ele vai visitar Um cliente É um É um É um cara É um cara muito fodido Assim Uma moça muito fodida Se você chegar para visitar Um cliente Eu vou lá Estou bem Boa tarde Eu gostaria de oferecer Algumas modalidades De investimento Para o senhor Trouxe minha calculadora Para a gente fazer Essas operações aqui E você Pá, pá, pá Pá, pá Na frente do cara Eu quero Eu quero É assim Porque você tem que mostrar Que domina o assunto Que você fala Então Para você que trabalha Na área de finanças Trabalha com investimento Aplicações Ou para você mesmo Fazer as suas contas As continhas do mês Qual é o percentual Que eu estou gastando Com água Com luz Com lá Com colégio de menino Então usa A calculadora Usa A calculadora É melhor É melhor O garanto É melhor Ah, mas aí eu aprendi No Excel Também nada contra o Excel Por favor Contador que não gosta De Excel É difícil Para a galera Que ajuda Matemática financeira Tem que gostar Um pouquinho de Excel Porque você coloca Muita coisa lá Mas a calculadora É melhor É mais Sabe É mais É mais A pessoa Você ser Conta de barro Vamos dividir a conta Para todo mundo Você espera aí Pega seu celular Abre um HP É show de bola Vamos lá Vamos limpar aqui Vamos continuar Vamos continuar É Mais uma Eita, professor Agora você Quer me lascar Começou com o negócio De raiz Eu já vi Que nessa HP Não tem raiz Ela não faz raiz Eu não sei O que o senhor vai fazer Mas a HP Não faz raiz Então Como é que a gente vai fazer Vamos sim Ó Olha do lado Do botãozinho Aqui da potência Tem um botãozinho De inversão 1 sobre x É um botãozinho De inversão Assim Em matemática básica Você aprendeu Que potência E raiz São operações Contrárias Se potência E raiz São operações Contrárias Uma tecla De inversão Deve ser suficiente Para transformar A mesma potência Exato Exato Porque 6.436.344 A raiz Quinta desse valor É o mesmo Que esse valor Elevado a 1 sobre 5 É o mesmo Que elevado a 1 sobre 5 Então você vai usar A tecla de inversão Para transformar A potência Transformar O expoente Da raiz Numa potência Para resolvê-lo Com o botão De potência Vamos lá Falar é mais fácil Fazer é mais fácil Do que explicar Nesse caso 6.436.343 É o valor Enter Não é uma raiz Quinta Então 5 Só que Se eu apertar Esse botãozinho Aqui direto Ele vai fazer Uma potência Vai elevar a 5 E não é isso Que eu quero Eu quero a raiz Raiz não é o contrário De potência Aperta essa tecla Zinha aqui De inversão Agora que você Inverteu Você transformou A raiz De uma potência E agora Resolve a potência 23 Pronto Raiz quinta De 6.436.343 É 23 E você pode Tirar a prova Ah eu quero tirar a prova Você pode tirar a prova Enter 5 Eleva 6.436.343 Então pra achar Essa eu vou repetir Porque Essa Você tem Está Está fumaçando Já aqui Professor Como era que você fez Aí Como é que eu fiz Uma raiz Sem fazer raiz Estou entendendo mais nada Porque a gente fez O contrário da raiz A gente fez O contrário da raiz É uma potenciação Contrário da radiciação Então olha só F F Ré 6.430.000 E 6.343 Enter 5 Inverte Eleva 23 Então professor Resumindo Sempre que for potência Eu venho direto pra esse Certo Sempre que for raiz Eu aperto Esse Depois esse Certo É só isso Você já vem até com o dedo Você vem com o dedo Se for potência É direto aqui Se for raiz Você vem Pá Aperta esse Pá Aperta o outro Exatamente 23 É isso aí F F F Ré Limpei a memória Vamos para o próximo Eita Agora Não Isso aí não vai resolver Não Vou até tomar a minha Você olha pra mim E pensa Eu não vou fazer isso na calculadora Não vou fazer Eu vou me perder na calculadora Mas ó Respira Olha pra expressão Cochete Parem Quantos anos faz Se você me estuda Eu não falar cochete Cochete É Porra Glider Glider Baixa a HP no celular Glider Pra acompanhar a aula Baixa a HP no celular Ou então tem site Que você pode emular a HP também Vai acompanhar essa aula pela HP Sacaneia não Olha só 1 Vendo parênteses 1 mais 18,37 dividido por 100 Então tem que resolver Primeiro essa divisão E depois somar com 1 Quando eu resolver Eu vou elevar uma potência Que tem uma fração Então tem que resolver a fração Pra fazer a potência Quando resolver Tem que subtrair com 1 Quando subtrair Tem que multiplicar por 100 Eu vou fazer devagar E você vai fazer junto comigo Fazendo Continuamente Porque Eu já expliquei O que eu vou fazer Primeiro eu vou dividir O que está dentro Do parênteses Somar com 1 Elevar aquela potência Subtrair com 1 Multiplicar por 100 Na sequência que está aí Vamos lá 1 Mais O 1 subiu 18,37 Só tem que fazer outra coisa com ele Mais 100 Entre o número Que eu informei antes E esse 100 É uma divisão Beleza Antes eu informei o 1 E era pra somar Eu aperto Soma 1,18 Agora Eu tenho que elevar Esse resultado aqui A uma potência E essa potência E essa potência É uma fração Então eu começo com 33 Entre 30 E Dividir 33 por 30 dividir Entre o resultado Que já Encontramos antes E esse resultado Não é uma potência Você aperta o botão Da potência Resolveu a potência Tem que fazer o que agora? Subtrai 1 Eu aperto 1 E aperto Menos Pronto Subtrai 1 Tem que fazer o que agora? É multiplicar por 100 Então você digita 100 E digita Multiplicação 23,38 Fábio achou a resposta aí Que bom que você está gostando Câmara Então é o seguinte Resolvemos a expressão toda Toda E assim Pá, 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 pá É o 1 É o mais É o 18 O 100 Divide Soma 33 por 30 Divide Potência 1 subtrai 100 Multiplica Pronto Só isso Dúvidas Volta E vê de novo Porque essa live vai ficar muito chato Eu quero acabar elas 9 horas da noite Então a gente não termina não F Fin F Reg Limpamos a HP Vamos começar a outra Porque a outra nos espera Aqui Ah, professor Tchau Aí você se levanta agora Sai Fecha a live Que você acha que não vai conseguir Vamos conseguir Sim Bora fazer essa expressão Bora fazer Não é complicado não Aqui a gente está na matemática básica Essa aula de hoje Essa live de hoje Tem a especial função De mostrar a você Que uma calculadora HP É melhor do que Calculadora científica Viu, beijo E com a calculadora de comércio Normal Ah, detalhe Calculadora HP 12C Você encontra Muitos cantos que vêm E eu já comprei Três Essa minha Estimação É a primeira As outras vezes eu comprei Porque quebrou Não Eu comprei Para distribuir Sorteios Então assim Já fiz alguns sorteios De HP 12C E tem muito bons vendedores No mercado livre Eu recomendo que você Pesquise no mercado livre Pesquise a fama do vendedor E pode comprar lá Que as vezes eu comprei E sempre chegou O ponto de segurança A gente pode até bater um papo Tudo isso E no futuro Eu posso pensar Em sortear um HP Entre os participantes Do curso de matemática financeira Na HP 12C Mas aí A gente precisa Pelo menos fechar Para poder oferecer Um brinde como esse Entre os matriculados Se isso acontecer Vocês que me acompanham No Instagram Já vão ser informados E quem está já matriculado Também vai ser informado Mas vamos lá Vamos fazer Três mais quatorze Que divide por cento E multiplica Parêntese Quatro mais dois Sobre cinco Eleva a sete Multiplica Depois subtra E depois multiplica por cento Parêntese primeiro Parêntese Com potência Multiplica os parênteses Subtrai por um Multiplica por cem Vamos lá Fazer comigo agora Aqui devagarinho Três Enter Quatorze Enter Cem Entre o quatorze E o cem É uma divisão Entre o três Que eu informei antes E isso daí É uma soma Beleza Encontrei Vou partir Para o segundo parêntese Quatro Enter Dois Enter Cinco Entre o dois E o cinco É uma divisão Entre o quatro Que eu informei antes E esse resultado É uma soma Esse parêntese Tem que elevar a sete Então Sete Eleva Entre esse resultado E o que a gente fez antes Que foi o primeiro parêntese É uma multiplicação Então você Multiplica Esse resultado Tem que subtrair um Então um Menos E esse resultado Tem que multiplicar por cem Então cem Vezes Só isso Dez milhões Vinte e cinco mil Duzentos e vinte e três Vírgula vinte e dois centavos É Jefe Sensação boa Jefe Eu sou muito fã Da HP Eu sou muito fã E Rosana Estou prezando Uma minha Está velhinha Rosana Rosana velhinha Está surrada A HP Porque assim Os primeiros cinco Dez anos da HP Basicamente é filha Basicamente é filha Então Rosana Compra uma E faça doação Rosana Dessa que você tem Para uma pessoa Não espere pifar não Porque assim Ela só pifa Nos momentos mais inapropriados Igual gás Sabe gás Que só acaba domingo de manhã No ano de fazer o almoço A HP De nada ela dá o prego No momento mais inapropriado Então Resolvemos Resolvemos Está facinha Espero que a galera esteja gostando Esteja gostando Acompanhando aí Me falem O que vocês estão achando Dessa live na HP 12C Porque eu preparei Com muito carinho Ó Mais uma Mais uma expressão Agora um pouquinho diferente Eu tenho Oitocentos mil Dividido por Aí embaixo Tem uma expressão Um menos Aí uma fração 22,3 vezes 32 Isso dividido Por 3 mil Eu vou ter que diminuir Um desse valor E dividir o 800 Por esse resultado Bora fazer? Vamos lá Daqui a pouco Vai acabar as expressões E a gente vai entrar Em A gente vai entrar Em cálculos De juros E tal Juros simples Juros compostos A gente chega já Então vamos lá Começando aqui Oitocentos Oitocentos mil Enter Guardei o Oitocentos mil Seu filho já desistiu Já desistiu O caso Seu filho Diga que desiste não Oito Só Volta aqui Não lembro Se eu apertei Enter Vamos lá então Vamos lá Luciane Vamos lá Vamos lá todo mundo Pega a calculadora Vamos fazer isso aqui comigo Oitocentos mil Oitocentos mil Beleza Oitocentos mil Se eu digitar uma coisa errada O CLX Apertando só ele CLX significa Clear X Ele apaga só o que está na tela Ele não apaga o que está antes Vamos entender o cálculo todo Então oitocentos mil Enter Beleza Agora eu tenho Embaixo eu começo por 1 1 Enter Aí depois tem esses valores Eu tenho que multiplicar primeiro Essa parte 22,3 vezes 32 Então vamos lá 22,3 Enter 32 Resolvi a multiplicação Mas professor Será que ficou gravado os valores de antes Ficou Ó A gente digitou 4 valores Lembra que HP tem 4 linhas A gente digitou 800 O 800 veio pra cá Aí digitamos Enter Subiu 800 E digitamos o 1 aqui na tela E apertamos Enter Para digitar 22,3 Aí ficou 22,3 1 E 800 mil E apertamos 32 Vamos multiplicar Aí ficou 32 aqui 22,3 aqui 1 aqui E 800 mil aqui É isso que você tem que Treinar o seu cérebro Pra você usar HP Assim Na potência máxima Tá Então Já multiplicamos Entre o número que estava antes E isso daqui É uma subtração Mas calma Ainda tem que dividir por 3 mil Esse valor Então Deu 22,3 Vezes 32 Deu 730 E 60 centavos Que nós vamos ter que colocar 3 mil Dividido Pronto Deu 0,24 Resolvemos Essa fração Que tem No denominador Dessa outra fração Entre esse resultado E o que a gente digitou antes É uma subtração É 1 menos isso daí Então Como 1 ficou gravado Eu vou apertar agora Menos Pronto Esse é o resultado da subtração Entre o 800 mil Que eu gravei antes E esse 1 menos É para fazer o que? É para fazer uma divisão Você vem e aperta Dividir 1 mil 1 milhão E 49 mil 635 e 9 centavos É isso aí E a resposta 800 mil Dividindo Ah, doutor Ficou maior É porque você dividiu Por um número Que era menor Do que 1 Divisão por um número Que é menor Que 1 Aumenta esse resultado Então 1 milhão e 49 mil 685 e 9 Ia dizer Centavos já Mas enfim Não sabe nem ser real É só um número aqui Então Seguinte Beleza? Operando bacana HP? Espero que sim Deixa eu apagar aqui F-REG Lembrando que Deixa eu ver aqui Uma coisa Isso Em seguida A gente vai brincar Com datas Antes de brincar Com datas Deixa eu Fazer o seguinte Deixa eu vir para cá Vamos lá então Vamos começar a brincar Com datas agora Deixa só Deixa eu tomar Essa agunha aqui Seguinte Se você chegou depois Na aula Perdi as partes iniciais No material Para treinar Luciene Não No material Não tem exercício não Mas aqui na descrição Do vídeo Eu coloquei Mais duas listas De aulas passadas Que eu dei Na HP 12C E lá Tem questões Para treinar Mas não tem questões Como essa Questões básicas Como essa Tem no curso No curso tem E o link do curso Está aqui na descrição Também Mas no material Até o compartilhado Não Porque essa parte É mais básica Está no curso Você encontra listas Disponíveis na internet E encontra também As listas no curso Tá Para você que chegou Depois Tem a primeira parte Escrevida Os primeiros 10 15 minutos É a gente fazendo Toda a configuração Da HP Então Você pode voltar Para assistir Quando acabar o vídeo Assistir a configuração toda O vídeo vai ficar disponível Depois que a live acabar Mas Não precisa se preocupar Porque Você pode configurar Pode configurar Com o HP E usar E acessar E acessar Quantas vezes Se quiser Lembrando que Esse aqui Aqui Ah Um panorama Que eu não estou Vai estar aparecendo Aqui nesse canto A logomarca Do projeto Do programa Manja Favela Da Cufa Então O link está na descrição Do vídeo também Para quem puder doar Se quiser conhecer o projeto Conheça lá O projeto Manja Favela Se puder doar Doi Se não puder doar Pelo menos Divulga Tá Para se matricular No curso também Está o link na descrição Para baixar o material Para acompanhar essa live Também está na descrição Aqui do vídeo Para baixar o material Beleza Então vamos lá Vamos voltar Para como a gente Está fazendo aqui E agora vamos começar A brincar com as datas Olha só Vamos brincar com as datas Ah professor Brincar com data É Vamos brincar com data Porque a HP Também permite Que você calcule Datas Como eu falei No vídeo de configuração Mas eu vou repetir Que algum pode não ter visto É Para brincar com data A gente tem que primeiro Deixar ativado aqui o G E o padrão brasileiro Que é Guia Meisiano Day Morpia E vai ficar aparecendo Na tela da sua HP D.my E Temos que deixar Com seis casas Então aperta F E aperta 6 Para ficar Com seis casas Decimais Então vamos lá Imaginando que hoje Comemoramos o Natal De 1990 Há quantos dias Estamos Do início Do século Em primeiro De janeiro De 2001 Galera Olha que legal Natal de 1990 Como é que eu represento Olha o que está na tela Da sua HP É dia Ponto Mês e ano Dia com dois dígitos Mês com dois dígitos Ano com quatro dígitos Então se é o Natal De 1990 Então se é o Natal de 1990 É 25 pontos De dezembro De 1990 É o Natal de 1990 Enter Há quantos dias estamos No início do século Ele quer que a gente veja Quantos dias dá Para primeiro 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 De janeiro De 2001 Primeiro de janeiro De 2001 Como é que eu vou calcular A diferença de Primeiro de janeiro De 2001 Até o Natal Eu já informei o Natal De 1990 De 1990 Informei Primeiro de janeiro De 2001 Agora eu aperto G Ó Tem um botãozinho aqui Em cima do ENT Que o comando em azul dele É um delta Significa variação E dias Variação Deis Você aperta esse botão 3.660 dias É a quantidade de dias Exato Que se conta Do Natal de 1990 Até primeiro de janeiro De 2001 3.660 Professor Como é que Como é que Como é que Como é que eu posso Usar isso Para alguma coisa Tem uma questão De um título Que vai ser resaltado Antecipadamente Aqui na frente E a gente vai já Ver como é que faz isso Também para aplicações Que tem rentabilidade diária E para Outros cálculos Bastante curiosos Tem um que eu vou fazer Que é bastante curioso Que eu acho Que eu não sei Que descobrir quantos dias Você já viveu É bem interessante Mas vamos lá Encontramos a variação De dias Entre o Natal E Qual a tecla Minha também não mudou Ó É aqui ó Tem que apertar G Tá pessoal Lembra de apertar G Vou fazer de novo Essa daqui Vou fazer de novo Porque é comando G É 25 pontos É o dia Dezembro 12 ao mês 1990 foi o ano Aperta enter Aí O outro dia Que é que veja Primeiro De janeiro De 2001 Pronto Informei a primeira data E a segunda data Aperta G Aperta G Vai ficar aparecendo Um G Na tela Igual está aparecendo Na minha Aparecendo na tela De vocês E agora aperta O comando em azul Que é um deltazinho E DYS Que é Variação De dias Apertei 3660 dias É a contagem Do Natal De 90 1990 Até Primeiro De janeiro De 2000 Belezinha Vou limpar aqui F F Reg Vamos fazer mais uma Ó No dia 7 de setembro De 1991 Comemorou-se Quantos dias Da independência Do Brasil No dia 7 de setembro De 1991 Comemorou-se Quantos dias Da independência Do Brasil A gente tem que lembrar Que a independência Do Brasil É 7 de setembro E tem que lembrar Qual é o ano Tem que lembrar Qual é o ano Então vamos lá É F F F Reg 7 Ponto Setembro É mês 9 09 É 1991 É 1991 Enter Qual foi o dia Da independência Do Brasil 07 de setembro De 1822 Aperta G E aperta Variação De dias 61 726 Dias Professor Por que que tá negativo? Porque tá no passado Eu contei De 7 de setembro De 1991 Até 7 de setembro De 1822 Se passaram Se passaram Entre essas duas datas 61 mil 726 Dias Belezinha? Vou limpar aqui F F Reg Vamos fazer outra Lembrando que minha HP Tá com 6 casas Porque pra calcular Data Tem que tá com 6 casas Calcule Olha só Essa aqui A galera vai se entregar Eu quero que vocês Comentem aqui Calcule quantos dias Você já viveu Quantos dias Você já viveu Então eu vou fazer O meu aqui E vocês fazem O de vocês Tá? Começa colocando A data de nascimento De vocês Cada um coloca A data de nascimento Não precisa me dizer A data de nascimento Eu só quero saber Se achou a quantidade De dias Então olha só 15 de outubro De 1985 Meu ano Meu dia de nascimento 15 de outubro Convenientemente Nascido no dia do professor Olha aqui 15 de outubro De 1985 Aperta Entra Que dia é hoje? Hoje é dia 03 De Junho De 2020 3 De junho De 2020 Cadastrei a primeira data Digitei a segunda data Eu aperto G E aperto A tecla correspondente A variação De dias Eu já vivi 6075 dias Tá aí Comentem aí Quantos dias vocês já viveram Comentem aí Faz o cálculo Com a data de nascimento De vocês Data de nascimento De vocês Dia Com dois dígitos Ponto Mês Com dois dígitos Ano Com quatro dígitos Enter Data de hoje Dato de hoje Zero seis Ou Zero três Ponto Zero seis Dois mil E vinte É dia pra caceta Já me viu Seis mil e novecentos e cinco dias Na maioria deles Eu não sabia o que tava fazendo Então vamos lá Vamos seguir Deixa eu limpar aí Quero ver os comentários de vocês aqui Com a quantidade de dias Tá Vou seguir aqui Enquanto isso É Eu ditei dois mil e dois Dois mil e dois Eu vou até conferir Viu É 15 do Dez De mil novecentos e oitenta e cinco Eu coloquei dois mil e dois Ah Eu quero ainda viver pouco dia Viu É que pode Enter É que tem um delay aqui Entre o programa que eu uso E os comentários de vocês É Eu quero ainda ser nu 15 do dez De mil novecentos e oitenta e cinco Enter Que dia é hoje? Zero Três De Zero Seis De Dois mil E vinte Eita Chega Agora vem É Olha aí Doze mil Seis cento Hoje é Cravado Eu achando que seis mil Era muito Doze mil Seis cento e cinquenta Dias Olha Tem uma galera aí Com um pouquinho mais de dias Que eu Tem uma galera Um pouquinho menos de dias Que eu é pessoal Realmente eu digitei Viajei aqui Eu votei É 2012 É 2020 Jefferson Começou agora Chegou agora Desceu agora Então eu divido Doze mil Seiscentos e cinquenta Dias de vocês Estão colocando Os dias que vocês já viveram Legal Acho legal Essas pontinhas Então vamos lá Apagar aqui Apagar aqui E vamos seguir Um título Com vencimento Em trinta e um Doze Olha a galera Botando aí Muito bem Muito bem Jefferson Eu vi aí Que eu botei 2002 Corrigiu Já Digitei Errado Um título Com vencimento Em trinta e um Dezembro de 2030 Que pode ser resgatado Três mil dias Antes do seu vencimento Poderá ser resgatado No dia Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Agora Agora é diferente Eu não tenho as duas datas Eu tenho A data E eu tenho É Eu tenho a data E eu tenho A quantidade de dias Que eu tenho que voltar Eu posso ir Eu posso voltar Então vamos lá É Eu vou colocar Trinta e um Doze De dois mil E trinta Enter E eu quero voltar Três mil dias Então Três mil CHS Pra ficar negativo Então Eu coloquei a data E coloquei agora Menos três mil dias E eu pergunto pra HP HP Aperta G Vai perguntar HP Que data é essa Tem um botãozinho Ó Date Que é embaixo do CHS Você aperta Olha só Quatorze De outubro De dois mil e vinte e dois Do dia Trinta e um Doze De dois mil e trinta Se eu voltar Três mil dias O O dia é Quatorze De outubro Quatorze do dez De dois mil e vinte e dois E o que é esse cinco É porque a HP A HP ela nos dá É O dia da semana Um É segunda Dois É terça Três É quarta Quatro É quinta Cinco É sexta E aí é uma sexta Seis É sábado E sete É domingo A HP diz O dia da semana Que caiu Também Ela também diz O dia da semana Que caiu Vamos seguir Opa Antes de eu Passar pra essa daqui Eu quero propor aqui Uma outra continha Que eu não coloquei É É Sexta É sexta É Eu quero propor que vocês encontrem O dia da semana Que vocês nasceram Então olha só Pra encontrar o dia da semana Que vocês nasceram Vocês colocam Eu vou colocar o meu Tá Quinze De outubro Do dez De mil novecentos e oitenta E cinco Coloquei o dia Que eu nasci Entre E quero que a HP Calcule pra mim Uma avaliação Uma avaliação De zero dia Aí eu coloco Zero Nem um dia pra frente Nem um dia pra trás E eu pergunto a HP Clicando G Que data foi essa E aperto Data Ó Quinze De outubro De mil novecentos e oitenta e cinco Foi uma terça-feira Uma terça-feira Porque é dois Porque um era a segunda Dois é terça Três é quarta Quatro é quinta Cinco é sexta Seis é sábado Seis é domingo Pra HP A semana começa na segunda Belezinha? Vou apertar F Em F C L X E vamos continuar E eu ia colocar Essa a gente descobriu O dia que vocês nasceram Mas a primeira semana era Mas acabei esquecendo Então vamos lá Vamos começar A matemática financeira E aqui a gente vai ter que forçar Um pouquinho o juiz também Porque é assim É A HP até que calcula juros simples Mas eu acho que você não deve se prender Essa marra De calcular juros simples na HP Porque primeiro ela só calcula juros Segundo O tempo tem que estar em dias E a taxa tem que estar em ano Então às vezes dá mais trabalho Você transformar esse negócio Do que ele fazer a conta de cabeça Uma conta que é tão simples Que é capital vezes taxa vezes tempo Matemática financeira Juros simples O juros É capital vezes taxa vezes tempo E o montante É capital mais juros Então Aí a HP faz os juros Nas teclas financeiras A gente já aprendeu Esses comandos financeiros Que começam do N até o FD Digamos São os primeiros comandos aí da HP Mas eu não recomendo fazer Esse cálculo na HP Porque como eu disse Você vai ter que colocar A taxa ao ano O tempo em dias Ela só entende assim Porque a HP ela foi feita Ela foi desenvolvida Para encontrar Para calcular juros compostos Capitalização composta Mas ela não foi desenvolvida Para fazer juros simples Então por isso tem essa gambiar Eu não recomendo A gente pode A gente pode Vai fazer De cabeça Porque a gente tem cabeça para isso Então vamos lá Qual montante Capital mais juros Acumulados em 7 meses A uma taxa De 10% ao mês No regime de juros simples A partir de um principal De um valor principal 200 reais Pessoal Juros simples A capitalização Ela é sempre Sobre o valor principal Não tem no juros simples O chamado juros sobre juros Juros simples É o juros de agiotagem Você pegou 10 mil Paga 10% ao mês É mil reais de juros por mês É o juros de agiotagem Por assim dizer É o juros simples Nesse caso aqui A gente vai calcular O juros simples Então Não tem maiores complexidades Porque olha só Qual montante Acumulado em 7 meses A uma taxa de 10% ao mês Pessoal 200 reais Então vou colocar Primeiro o valor 200 Ah deixa eu primeiro voltar Para duas casas Para duas casas Vou apagar aqui Apagar aqui Vamos começar O valor de capital O valor principal 200 Enter Qual é Qual é o período O período é 7 meses 7 Enter Qual foi a taxa 10% Aqui com o meu juros simples 0,10 Eu coloquei a quantidade de meses Coloquei a taxa É só multiplicar Multipliquei Antes eu informei o que Foi o valor principal Não é Isso aí é o juros Acumulado no período Eu posso apertar Só agora Multiplicação Lembra Juros Vezes taxa Vezes tempo Foi isso que eu fiz aqui Juros é capital Vezes taxa Vezes tempo 140 reais Aí eu faço Isso é o juros Como eu quero um montante É só repetir o 200 E somar 340 reais Só Lembra Vou apagar Juros simples É capital 200 Enter Taxa 0 10 Enter Tempo 7 meses Multiplica Multiplica Esse é o juros E eu somo Com os 200 Que é o valor de capital Está aí o montante 340 reais Só isso Juros simples Tem o nome de juros simples Não é à toa Porque é 5,5 Daqui a pouco A gente chega No juros composto Qual o capital Necessário Para se obter Um montante De 970 Daqui 3 semestres A uma taxa De 42% Ao semestre Eita Agora é o contrário Eu estou com o montante Quero voltar Pessoal Calma nessa hora Vocês tem que Lembrar Que juros Em matemática financeira É capital Vezes taxa Vezes tempo O valor presente Ou Valor principal Vezes taxa Vezes tempo Esse 970 aí Você olha para ele Você enxerga o que? Isso aqui é o meu montante Montante É porque já teve Aí tem um valor principal E tem um jurinho Que entrou Tem um valor principal E tem um juros Vamos lá Qual é a taxa De juros ao semestre? 42% 0,42 Beleza? Beleza Foram quantos semestres? 3 Então esse 0,42 Ele repercutiu Ele repercutiu Por 3 menos Cliquei enter Cliquei 3 E vou multiplicar Significa que o total De juros acumulado No período Foi 1,26 Ou seja Os juros É 1,26 Vezes o valor original Nesse montante aí Tem um valor principal Que corresponde a 100% Dei mesmo E tem um juros Que corresponde a 126% Dele mesmo Como a gente calculou aí Então esse montante Eu posso dizer Somando 1 A ele Que esse montante Corresponde Corresponde a 2,26 2,26 Vezes o valor principal Espera aí Quanto está o custo Ah, concessão O custo de matemática financeira E o uso da HP2C Está R$ 59,90 O link é o primeiro link Que tem a descrição Então vamos lá Já encontramos Já encontramos A relação Entre o primeiro Valor Que é o valor principal Que era os 100% Que eu tinha Ou o 1 inteiro Que eu tinha E aumentou 1,26 Que é o 42% Vezes 3 meses Como é que eu vou encontrar agora? Eu pego o montante E divido por isso aqui Professor Isso é matemática básica? Também Isso também é matemática básica Então, ENTER 970 Só que se eu apertar Para dividir aqui Ele vai dividir O valor acumulado Do montante Pelo valor monetário Do montante Não é isso que eu quero Eu quero o contrário Eu vou apertar X inversão com Y Pronto Trouxe esse 2,26 Para baixo O 970 Foi para cima E agora eu divido Está aí O valor principal Valor capital Que eu tinha na época R$ 429,00 E 20 centavos Professor Que loucura é essa? É Aqui já Eu estou forçando Um pouquinho O juízo de vocês 42% 42% Vezes 3 meses ENTER 3 vezes O juros Correspondem A 126% Do valor original 126 Mas no início Eu já tinha Um valor original E eu posso Somar mais 100% Eu estou fazendo aqui Sem dividir por 100 É outra forma Então O montante Corresponde A 226% Do valor original Os 100% Que já existia Que era o próprio valor Mais os 126% De acréscimo Que foi o juro Esse valor Como a gente está falando Em 25 Ele tem que ser colocado Como valor Como um número decimal Então eu tenho que Dividir Por 100 Sem dividir Então o valor Do montante Corresponde A 226% Do valor 2,26 Vezes o valor original Então eu posso Simplesmente Colocar o montante E dividir Por esse valor Eu vou encontrar 429,20 Esse era O valor principal A galera está correndo Está caindo A quantidade de gente Na live Acho que eu estou Assustando o pessoal Com essas contas Conta de juros simples Na HP De cabeça Demora um pouquinho A pegar Se você Não professor Eu não quero fazer Juros simples na HP Direto Eu quero primeiro Fazer no papel Para ir Fazer igual o Jefferson Que foi Estar emocionado Para se acalmar Eu quero fazer No papel primeiro E usar HP Para resolver Para mim Como calculadora Normal faria Beleza Com o tempo Você vai desenvolvendo Um pouco mais De habilidade Vai conseguindo Lembrar de como é O funcionamento Da HP E matemática Basse Matemática Financeira Tudo se mistura E aí você Desenrola Bacana Essa parte aqui Vamos lá Vou para outra É aqui Espera aí Deixa eu só Tem um linkzinho Aqui que eu vou colar Conceição Pediu aí Conceição Olha o link do curso Estou colocando aqui Nos comentários Tá? Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual Eu já limpei aqui Opa F F CLX Vamos lá Vamos fazer Essa outra conta Qual a taxa mensal De juros simples Que transforma 350 Num montante De 570 Qual a taxa De juros simples Que transforma 350 Em 570 Ah pessoal Aqui é o seguinte Ele já deu o capital E já deu o montante Se ele deu o capital E deu o montante Eu posso achar o juros Não posso? É só subtrair 570,5 570,5 Enter Enter 350 Menos Pronto Os juros foram de 220 reais e 50 centavos Que é a diferença entre 570 e 50 E os 350 Esse valor é o juros Se eu dividir esse valor Pelo montante Pelo valor capital Pelo valor principal 350 Dividido Ó Esse valor corresponde a 0,63 Esse valor corresponde a 0,63 Só que foi por 7 meses Então 7 Eu vou dividir por 7 meses Essa é a taxa de juros utilizada nesse 7 meses Eu vou multiplicar por 100 Pra ficar melhor de visualizar 9% Pronto Só isso Professor Foi o que o senhor fez aí Eu fiz o seguinte Eu fiz Eu fiz 570 e 50 Que é o montante Subtraí De 350 Menos Achei o juros Os juros correspondem A uma taxa por 7 meses Mas que taxa é essa? Eu vou Dividir esse valor Por 350 Que é o valor principal E o juros corresponde a 0,63 De valor principal Eu divido por 7 meses E descubro que por mês Foi 0,09 Como é taxa Eu vou multiplicar por 100 Pronto 9 9% Era a taxa mensal Beleza? Só isso Vamos seguir aqui Eu já estou vendo que eu vou passar de 9 horas Vou jantar tarde de novo hoje Vou passar de 9 horas Mais uma Encontre um montante recebido por uma aplicação de juros compostos de R$1.000 Remunerada por 8,35% ao mês Durando 10 meses Ah, começou nessa brincadeira saudável FFIM FCLX Começou nessa brincadeira Com o Obrigado Rejane Que está no curso de matemática financeira também Levantando moral aí Do curso de matemática financeira Deixa eu ver se alguém se matriculou durante a live Porque eu já mando um abraço para quem se matriculou durante a live Vamos lá Abraço para Anderson Anderson se matriculou durante a live aqui Antes, se você estiver assistindo a live Anderson Manda um oi aí Eu estou vendo aqui que o Anderson se matriculou E Andrade Não, é o mesmo que eu sei É o Anderson de Andrade Anderson de Andrade Se matriculou aqui Muito bem, muito bem-vindo ao curso Anderson Manda um alô, José Se estiver me vendo E já mando um abraço para você aqui Para vocês O link está aí O link está na descrição também Vamos lá Agora, para fazer cálculo de juros compostos A HP foi feita para esse tipo de conta Ela foi feita para esse tipo de conta E agora eu vou fazer o seguinte Encontre o montante recebido por uma aplicação de juros compostos De mil reais Então mil Esse mil é o que? É o valor presente Então eu vou e aperto o PV Ditei mil Ditei PV A HP já gravou o PV Remunerada por 8,35 ao mês E olha Ricardo Se no juros compostos Você tem que usar 0,0 Não sei o que No juros compostos não precisa 8,35 E Gravei o i como a taxa Durante 10 meses 10 é o período 10 N Então eu informei O capital A taxa E o tempo A HP que é o que? O montante Eu venho e aperto Simplesmente FV 2.229 reais E 92 centavos Mas professor Esse valor Está negativo Por quê? Porque HP entende que é fruto de caixa Se o valor presente É positivo O valor futuro É negativo Por quê? Tipo O valor presente Que você recebeu É positivo Esse valor futuro É o que você vai devolver É negativo Se eu fizer o contrário Vou apagar aqui FIM Lembrando Só revisando N É número de períodos Aqui na HP N É pra cá Eu acho N É número de períodos I É a taxa PV É o valor presente Que é o capital PMT É parcela FV É valor futuro Então Essa parte agora De matemática financeira Que é juros Com pós Parcelamento E tudo mais Eu vou fazer De maneira um pouquinho Mais fluida Você me acompanha Pra pegar Se tiver dificuldade Aqui nesse vídeo Tem um link De mais dois vídeos Em que eu resolvi Questões de matemática financeira E que você pode usar Pra treinar E pra aprender Cada vez mais Então Usa esse vídeo Usa os vídeos Que estão na descrição Pra aprender E dominar Matemática financeira Na HP1C Então olha só É Juros Compós De uma aplicação De mil reais Mil reais Agora eu vou Entrar com o valor Negativo CHS Pra ficar negativo Aperta PV Cadastreou o valor Vou informar 8.35 É a taxa Aperto I Vou informar A duração 10 meses Aperto N Valor presente Taxa E tempo Cadastrada Aí eu só faço Apertar o botão Rio FD Que é o botão Do valor futuro Ou do montante Apertei Aí Ah professor Agora ficou positivo Porque eu cadastrei O valor presente No fluxo de caixa No fluxo de caixa Dinheiro entra Dinheiro sai Se entrou positivo Sai negativo Se entrou negativo Sai positivo Operações contrárias Operações contrárias Então Encontramos a resposta F Fim Pra limpar FCLX Estamos seguindo aqui Com a nossa resolução Eu espero que quem saiu Sabe que tenha outro compromisso Pra fazer Assistir o jornal Coisa do tipo E depois volte Pra terminar De assistir Essa live Vamos lá Um cliente aplicou Uma quantia De 200 reais Hoje Para receber 380 Daqui a 8 meses Qual a taxa De rentabilidade Do seu investimento Ah essa é legal Esse é um comando Que eu não lembro De ter usado Aqui no canal ainda Que chama-se Variação percentual Esse botãozinho Aqui ó Variação percentual Então Entrou com 200 Saiu com 380 Ele não quer Essa questão Não quer a taxa De juros mensal Essa questão Que é O rendimento Da aplicação Então vamos lá 200 200 reais Entre 380 Qual o valor Que eu saí Então Eu entrei Com 200 Saí com 380 Eu venho aqui Aperto esse botãozinho Aqui ó Variação percentual Tá vendo o deltazinho Variação percentual Ó o lugar Que o segundo Eu aperto 90 Ou seja Minha aplicação Rendeu 90% Nesse período Essa foi a rentabilidade Da minha aplicação Então eu vou repetir Só porque eu nunca fiz Peixão como essa Entrei com 200 reais 200 Entra Tô saindo com 380 380 Variação percentual Ganhei 90% Simples assim Entendi Ah professor Vou apagar aqui Um colega meu Ano passado Comprou um bitcoin Comprou um bitcoin Por 22 mil reais 22 mil reais Ele comprou o bitcoin Entra E agora o bitcoin Tá valendo 17.750 17.750 Como é que ficou Qual foi o percentual Que ele perdeu Se aperta Variação percentual Ele perdeu 19,32% Nessa aplicação Tá Então Muito legal Esse botão De variação percentual Pra calcular A rentabilidade Assim De investimento No grosso No grosso Por assim dizer Vamos lá Mais uma Deixa eu ver Quanto assalto aqui Capital de 120 Jantar Tá ficando tarde Vocês estão aí Mas eu tô aqui Na minha casa Eu ainda quero jantar Hoje É Um Um Deixa eu ver aqui Faltam quantas Um cliente Capicou 200 Tem essa Ah tem essa E tem só umas duas Acho que eu vou Passar pouquinho De nove horas Vai acabar dando certo Vamos lá Voltando aqui Pra nossa live Voltando Pra minha HP É Então o período É pra encher Linguismo É Nessa questão O período Ele informou Só Tá no título De informação Porque É A questão Só pede A rentabilidade De uma aplicação E outra Não pediu A taxa de juros Mensal Por exemplo Pediu só A rentabilidade Então vamos lá Estamos chegando No final Então só três Questões Lembra você Que não se inscreveu Ainda No canal Se inscreva Aciona o sino De notificação Pra receber Quando eu publicar Novos vídeos Se você puder Doar pro Mãe da Favela Doe o link Na descrição Se tiver interesse Se matricula É o primeiro link Da descrição Faça como o Anderson Que se matriculou No curso De matemática financeira Na HP 12C Então vamos lá Três últimas questões Pra gente concluir Um capital de 120 Aplicado a uma taxa de 4% Doar pro Mãe do mês Rendeu após certo tempo Rendeu após certo tempo Então vamos lá Um capital de 120 Então 120 TV Valor presente Há uma taxa de 4% ao mês 4 E 4% ao mês Cadastrei a taxa Rendeu 87,80 Cuidado Não coloque 87,80 Porque isso é o juro A HP Que é que você informe O montante O montante É 120 reais Que eu tinha antes Enter 87,80 Mais Esse é o valor Do montante É o valor Que eu tinha antes O capital Mais os juros Que rendeu Se eu colocar Aqui isso No valor futuro Positivo Vai dar bode Na HP Não vai funcionar Porque eu já coloquei O valor presente Positivo Se eu coloquei O valor presente Positivo Eu tenho que colocar O valor futuro Negativo Vem aqui nesse botão Do comando de troca-troca CHS Para trocar o sinal E agora sim Você aperta FV Então cadastrei IPV Que foi 120 Cadastrei a taxa Que foi 4 meses Cadastrei o valor futuro Que é o capital Mais os juros Com o sinal trocado Já cadastrei Esses 3 valores Eu vou lá na HP Se eu faço aqui Aperto N 14 meses Só isso 120 reais Vai render juros De 87 a 80 A uma taxa De 4% ao mês Depois de 14 meses Só isso A HP é sensacional O valor é uma delícia Já fizemos Vamos lá para as últimas E essas daqui Eu estou colocando Com muito carinho Porque são duas questões De fluxo de caixa Mas que eu não vou usar O botãozinho O PMT Porque são fluxos de caixa Com séries de pagamentos Alternadas Não são séries Constantes de pagamento Como um sistema De amortização francês Ou sistema Price A gente também vê no curso Sistema Price Sistema SAC Sistema de amortização Mas aqui Eu não vou usar O comando PMT Porque nos vídeos Que eu já postei Que estão linkados Na descrição Desse vídeo Você já encontra Lá umas questões De sistemas Price Sistema de amortização Constante Aqui eu vou usar Uns comandos Diferentes Que eu vou usar Os comandos G Eu vou usar As teclas financeiras Do comando G Especialmente CF0 Fluxo de caixa No tempo 0 CFJ Fluxo de caixa De parcela MJ Que é repetição De fluxo de caixa Dentro de uma série De pagamento Então vamos lá Vamos para a questão Um empréstimo De R$1.500 Será liquidado Em três prestações Mensais Sucessivas De R$300 R$700 E R$900 Considerando A taxa de juros De 7% Ao mês Calcule o valor Presente Líquido Da operação O valor Presente Líquido Da operação Eu vou ter Os R$1.500 Vou ter as três parcelas Vou ter a taxa E quero calcular O valor presente Como é que eu faço isso Pelo amor de Deus Eu quero que você Primeiro enxergue o seguinte Pense no fluxo de caixa Um empréstimo De R$1.500 Então quando eu fiz Um empréstimo Fecha os olhos Só escuta o som Da minha voz Fecha os olhos Um empréstimo De R$1.000 De R$1.000 De R$1.000 De R$1.000 Um empréstimo De R$1.000 Estamos acabando Falta Sué Essa é outra questão Um empréstimo De R$1.500 Empréstimo De R$1.500 Fecha os olhos Quando você fez O empréstimo O dinheiro Veio para você O dinheiro Veio para você Então o dinheiro Era positivo O dinheiro Era positivo Mas as parcelas Que você paga O dinheiro Está saindo Do seu bolso Está saindo Escorrendo Pelos seus dedos O dinheiro Então ele tem Um fluxo Que é um sinal Negativo Entendeu? Empréstimo Feito Dinheiro Que entra Vou informar Na HP Positivo Parcela Que eu pago Dinheiro Que sai Vou informar Na HP Negativo Fiz o empréstimo Positivo Paguei a parcela Negativa Manjou? Então bora lá É F F F Reg Para limpar Todas as memórias É R$1.500 É A primeira Informação Do fluxo Foi o empréstimo Que eu fiz Então G CF Zero Cash fluxo No tempo zero Foi R$1.500 Positivo Daí Eu paguei Três parcelas R$300 Negativo Aperto G Para acionar Os comandos No clicar A gente tem que apertar G Aperto G Aperto CFJ Para cadastrar A primeira parcela R$1.500 R$1.500 Como positiva Que foi o valor Que eu fiz Falta informar Para HP Que a taxa de juros É 7% Então 7 E aperta I Para gravar A taxa de juros E agora eu quero Parcelas Considerando 7% De taxa de taxa de juros Não corresponde A R$1.500 Corresponde Corresponde A um pouquinho A um pouquinho mais Tá Para saber O valor que corresponde É só Somar isso aí Que R$1.500 Entendeu como é que calcula Essa eu vou fazer De todo o coração Eu faria só mais uma vez Porque a gente vai Vai bater o tempo certinho Um pouquinho só De delay De atrás Então olha só Limpei as memórias Limpei os registros R$1.500 Fiz o empréstimo G Aperta G E aperta CF Zero Para cadastrar O valor Do fluxo Zero E as três parcelas Vão ser negativas Todas no CFJ 300 Negativo G CFJ 700 Negativo G CFJ 900 Negativo G CFJ A taxa é 7% 7I E eu vou perguntar F Para acionar o laranja HP Qual o novo valor presente Qual o valor presente Líquido Desse fluxo de caixa R$126,45 Negativo Ou seja Olha o negativo aí Eu paguei As três parcelas Ainda paguei R$126,45 A mais Considerando Uma taxa De 7% É claro Beleza? Gravou? F fim F reg Limpo tudo Vamos para a derradeira Os últimos guerreiros Temos só 15 15 resistiram Até o final Quem resistiu até o final Começa a mandar seu oi Que a gente está acabando Essa live Para eu poder Poder distribuir Todo mundo aqui Beleza? Vamos lá Última questão Derradeira questão Como a gente fala Aqui em nós É... Vamos lá Aqui em HP É um negócio Para a gente fazer A loucura que é Para comandar Essas telas Porque aqui A tela não canta A câmera no outro A HP no outro É uma loucura Para comandar Um caminhão Foi vendido Por 35 mil reais Valeu a galera Valeu o fato Valeu o nivelinho Já Todo mundo aí Manda o seu oi Para não acabar aqui Tem um delay De 30 segundos Aí eu posso mandar Um abraço Para todo mundo Os últimos resistentes Um caminhão Foi vendido Por 35 mil reais Em 12 parcelas Mensais De 3.500 E um pagamento Complementar De 4 mil No último mês A primeira paga No ato Qual foi a taxa Da operação O caminhão 35 mil Foi o valor do caminhão 12 parcelas De 3.500 Com mais 4 mil Na última parcela Então no último mês Eu paguei 3.500 Mais 4 mil Então no último mês Eu paguei 7.500 reais E a primeira Eu paguei no ato A primeira eu paguei no ato Então vamos lá Vamos cadastrar Esse fluxo de caixa Na HP E ela vai dizer Para a gente Qual foi a taxa Da operação Beleza? Então F F CLX Feche os olhos Comigo E pense Estou 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 Imagina que você Está comprando O caminhão Estou comprando O caminhão Estou comprando O caminhão Então Eu estou No fluxo Zero Eu estou me Apropriando De um bem De um veículo Que vale 35 mil reais Então o fluxo De caixa No zero No início Da operação É 35 mil reais Positivo Estou me Apropriando De 35 mil reais Opa Mas a primeira Parcela Eu tenho que pagar No ato Também É paga na hora Então Fecha os olhos Comigo No primeiro No primeiro No fluxo Zero No tempo Zero Do meu fluxo Eu recebo Um caminhão Que vale 35 mil E pago 4 mil Então No fluxo Zero Aconteceu O que? 35 mil Que entra Com 4 mil Que sai Então No tempo Zero O fluxo É 35 mil 4 mil No ato No ato Então É só 31 mil Meu saldo Positivo No início 35 mil Do meu caminhão Entra 4 mil Que eu já pago No ato Na primeira parcela E se eu paguei No ato Sobre esse valor Nem vai repercutir Juros Porque eu já paguei No ato E subtraio 31 mil É o meu fluxo De caixa No tempo Zero Então 31 mil G 31 mil G CF0 Cadastrei Meu fluxo De caixa 31 mil G CF0 Uma vez Feito Uma vez Cadastrado Esse fluxo De caixa 31 mil G CF0 Eu vou partir Para cadastrar As parcelas Vou fazer o que? Fazer parcelas 12 parcelas Mensais De 3 E 500 Opa Desculpa 3 e 500 Não é 31 não Pessoal Prevariei Perdão 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 35 mil É o caminhão A parcela É 3 e 500 E a primeira Foi paga no ato Então é 35 mil 35 mil Enter 3 e 500 Menos Desculpa Desculpa O caixão já é confuso O professor Estou Embananando Valeu Já se comentou Exatamente Então olha só 35 mil Peguei um caminhão Que vale 35 mil Já paguei 3 e 500 Então 30 31 mil E 500 31 mil E 500 É Valeu zero 31 mil E 500 Esse é o meu G CF Zero É o fluxo de caixa No meu tempo Zero Agora A primeira parcela Já foi Não eram 12 A primeira no ato Eu tenho 11 parcelas De 3 e 500 Com um detalhe Eu tenho mais 10 parcelas De 3 e 500 E uma parcela No final De quanto? De 7 mil e 500 Porque eu paguei Está dizendo aí E um pagamento Complementar De 4 mil No último mês Então Recapitulando 35 mil Do caminhão Paguei 3 e 500 No ato Já foi Uma parcela Das 12 Aí eu vou ter Mais 11 Para pagar Sendo que 10 São de exatos 3 mil e 500 E uma No final É de 7 mil e 500 Professor Então vamos ter Que cadastrar Mais 11 parcelas 10 De 3 mil e 500 E uma De 7 mil e 500 Por que 7 mil e 500? Porque é a última Parcela de 3 mil e 500 Mais o pagamento Complementar De 4 mil Então Uma de 3 e 500 Já paguei no ato 10 De 3 e 500 E uma última De 7 mil e 500 Todo mundo Entendeu? Entendido? Todo mundo Nivelado 35 mil Menos a primeira parcela 31 e 500 Já cadastrei CF zero Agora lembra Se o caminhão Entrou positivo As parcelas Têm que ser colocadas Como aqui Negativo Caminhão Que entra positivo Parcelas Que entram Negativo Então olha só Aí agora Agora eu vou colocar É 3 mil e 500 Negativo G Parcela Beleza Só que lembra Eu vou pagar 10 parcelas Desse valor De 3 e 500 Não é só uma E para não ficar 3 e 500 G CFJ 3 e 500 G CFJ 3 e 500 G CFJ Essa tecla NJ Serve para isso NJ Do lado do CFJ É para cadastrar Quantas vezes eu devo repetir O valor que eu acabei de informar Então 3 e 500 Eu cadastrei São quantos meses pagando 3 e 500 São 10 Então 10 G NJ Acabei de fazer o que? Coloquei 3 e 500 Negativo Parcela que sai Cadastrei no CFJ E digitei 10 G NJ Para dizer o que? Que a parcela que eu acabei de cadastrar Que é de 3 e 500 Ela vai ser repetida 10 vezes Agora eu posso ir para a última parcela já A última é de 7 e 500 Negativo G CFJ Que é a parcela Cadastrei as 10 parcelas de 3 e 500 Quando eu coloquei 3 e 500 Negativo G CFJ 10 G NJ Já foram 10 A última é 7 e 500 Porque é 3 e 500 Como está aí embaixo aqui Está aí embaixo ali Mais 4 mil de um pagamento complementar Cadastrei as parcelas E agora a gaveta me dizer qual é a taxa Como é que eu acho a taxa? I R R R Aperto F Aperto F E aperto I R R Que é a chamada taxa interna de retorno 4,95 Está redondinha isso aqui? Está redondinha isso aqui? Vou botar em vários casos Está quase redondinha Deixar em duas casas 4,95 Foi a taxa usada na operação Só isso Para quem já está manjando Vamos fazer rápido agora 35 mil Enter 3 e 500 Eu paguei no ato Subtrai Isso daqui é o valor do fluxo no tempo zero G C F J 3 e 500 É a parcela O dinheiro saindo 3 e 500 negativo G C F J Repetida quantas vezes? 10 vezes Então 10 G N J Está repetida 10 vezes E uma última parcela De 7 mil e 500 negativo Que é 3 mil e 500 Com pagamento complementar de 4 mil G C F J Cadastrei o valor do fluxo No tempo zero Cadastrei as 11 parcelas 11 mas não eram 12 Só que a primeira foi no ar Que eu já descontei do início E aqui eu aperto F I R R Para achar uma taxa interna de retorno De 4,95% Que ama HP Eu afirmo vocês Os 20 últimos resistentes F I F C L X Para limpar a memória Então olha só Chegamos ao final De mais uma dessas lives Mas peraí Só recados finais Manda os seus abraços Aqui os recados finais Que aí eu vou Poder me despedir de todo mundo Enquanto esse delay Vai sintonizando aqui Com 35 anos de atraso Lembrando Para se matricular no curso Matemática financeira Na HP 12C Fazer igual O Anderson De Andrade Fez enquanto assistia aqui A live Se matriculou no curso Matemática financeira E uso da calculadora HP 12C É o primeiro link Que está na descrição Se você quiser Ou você pode Aproximar o seu celular Desse QR Code Que está aí Embaixo do cérebrozinho Para ver o link Está aqui embaixo Lindo da descrição Se puder ajudar O Manja Favela Um projeto da Cufa Da Central Única Das Favelas Ajuda O link também Está na descrição Beleza Deixa eu Me colocar aqui Em primeiro plano Para a gente Bater um papo Só para eu fazer As despedidas finais As despedidas finais Cheguei Vim aqui em primeiro plano Despedir todo mundo Galera que chegou Aí depois Lembra que Assiste a live Do início Que tem Umas configurações Bacanas Para o seu HP Valeu Jefferson Valeu O Jefferson Com G E o Jefferson Com J Que hoje Estão aqui ainda Valeu Rosana Que vai assistir De novo As últimas questões Para tirar E esclarecer As suas dúvidas Valeu Deixa eu Posicionar aqui Melhor Valeu Charlene Charlene Acompanha Bastante tempo Valeu Charlene Valeu Valeu também Cabelinho Cabelinho Tem que cortar Valeu Valeu Fortunato Recentemente Matriculado No curso Também Valeu José Lins Valeu Adriana Araújo Valeu Rosana Merece Replay Valeu Tata Sobre Pamela Valeu Fábio Galera Seguinte Pra se matricular No preparatório Pra se matricular No curso Matemática Financeira E uso Da HP 12C Tá aqui Abaixo Valeu Samuel Aqui Abaixo Gisele Não mudou Fala Fala Comigo Depois Gisele Troca Uns E-mail Pra ver O que está Acontecendo Com o Calculado Valeu Sim Matriculando O curso Matemática Financeira Na HP 12C É o primeiro Link Da descrição Pra ajudar A Projeto Mande A Favela Também O link Tá aqui Pra baixar O material Da aula O link Tá aqui Também Pra Que eu ver Pra fazer Tudo isso O link Tá aqui Ah Link Pra outras Aulas Que eu dei De matemática Financeira Na HP 12C Também Estão aqui É Zé O PC Tá Não muda Deve ser Prime Né É isso mesmo Então é o seguinte Galera Muito bom ter vocês aqui Vou saindo Que já está tarde Tenho que jantar ainda Então Nos vemos na próxima semana Eu ainda vou Ver qual é o tema Da live Da próxima semana Devo fazer uma enquete No Instagram Pra decidir Então se você ainda Não me segue No Instagram Segue o Arroba Profe Valmir Soares Júnior No Instagram Pra Acho que amanhã Amanhã Eu Amanhã Eu faço Essa enquete Tá Eu faço Essa enquete E pra quem quer Se matricular Se matricula Porque é bem possível Que eu faça Logo logo Um sorteio De um HP 12C Entre Entre os participantes Matriculando A conterrânea 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 Pois é Não Muito conterrânea Galera de Mossoró Um negócio espetacular Galera Show de bola Galera da UER Galera aqui De outras instituições De ensino Então é o seguinte Galera Prazer Profe Amo vocês Pra quem pegou A live do final Bota no início Que ela vai ficar disponível Aqui Então assim Fica tranquilo Não tem problema Vai dar tudo certo Aprenda a usar HP Usa ela como Calculadora de vida A minha tá aqui Guerreira Tá aqui Muitos anos Que eu já tenho ela Não me deixou na mão Nunca Nunca Porque eu troco a filha Acho que ela capta A cada 5 anos Eu troco a filha Miguel Antônio Miguel Miguel Antônio Nos abraços Miguel Por favor Pra eu mandar um abraço Valeu Miguel Abraço Todo mundo Galera Show de bola Aí agora Enche de novo 29 pessoas Se você chegou Depois e perdeu A live Volta aí pra assistir Que ela vai continuar Disponível Beleza Agora eu vou saindo Galera Forte abraço Bons estudos Pra todo mundo Que fica aí Show Até mais Tchau 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 Tchau